Se a minha vida é tua, não posso me afastar de ti Eu não me suportaria Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Quantas vezes tu foste meu remédio Quantas vezes a mão amiga eu servi Quantas vezes foste meu advogado De uma causa perdida Quantas vezes eu não quis aceitar Tua vontade sobre meu querer Mas eu não tinha opção Se tinhas o melhor para o meu coração Não posso te deixar de Jesus Te deixar não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Eu não suportaria Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Não posso me deixar Jesus Te deixar não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Eu não suportaria Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória Todas elas eu perderia 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 Preciso me encontrar Preciso me encontrar Contigo meu Deus e Senhor Da minha vida Contigo meu Deus Da minha vida Meu coração Anela por Ti Como terra seca E ainda pela chuva Pela chuva Pela chuva Pela chuva Pela chuva Pela chuva Livra-me Senhor Livra-me Senhor De tudo mal e pecado que há em mim De tudo mal e pecado que há em mim Meu coração anela por ti Vamos terra seca e largar pela chuva 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 Se inscreva no canal O que queres que te faça? Perguntou Jesus O cego respondeu, Senhor eu quero ver Em meio a multidão, ele não desistiu Clamou em alta voz e o Senhor ouviu O que queres que te faça? Pergunta ao Senhor Responde a Ele agora, onde é a tua dor? O que queres que te faça? Jesus está a perguntar Responde a Ele agora, Ele quer te ajudar O que queres que te faça? Jesus está aqui Com os braços bem abertos e pronto pra te ouvir O que queres que te faça? Ele quer saber Pois todos os seus problemas pode resolver O que queres que te faça? Jesus está a perguntar Responde a Ele agora, Ele quer te ajudar Responde a Ele agora, Ele quer te ajudar Responde a Ele agora, Ele quer te ajudar Assim diz o Senhor Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim A quem tiver sede, de graça me darei a beber da fonte da água da vida Aquele que vencer, herdará estas coisas E eu serei o seu Deus e Ele será meu filho Eu não vou desistir na caminhada Nem largar Nem largar a cruz que me foi dada Por isso estou aqui pra adorar Meu coração entregar Não troco Jesus por nada O inimigo quer me destruir Mas Ele não vai conseguir Eu louvo ao meu Deus de coração E tenho a convicção Que daqui eu vou partir Eu voarei Eu partirei Encontrarei Encontrarei Jesus de Nazaré Eu vou tocar Vou abraçar Lá eu verei Como Ele é Sou de Deus um vaso escolhido Para ministrar o Seu louvor Convocada Convocada para ganhar vidas Que estavam destruídas Eu entrego ao Senhor Foi me confiado essa missão Foi me confiado essa missão E eu não posso desistir Eu louvo ao meu Deus de coração Eu louvo ao meu Deus de coração E tenho a convicção Que daqui eu vou partir Eu voarei Eu partirei Encontrarei Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Eu vou tocar Eu vou tocar Vou abraçar Eu verei Como Ele é Eu voarei Eu partirei Encontrarei Jesus de Nazaré Eu vou tocar, vou abraçar Mãe, eu verei como Ele é Como Ele é Eu verei como Ele é Eu verei como Ele é Eu verei como Ele é Eu quero Mesmo nos momentos de tristeza e dor Sinto o Teu grande amor De boas mãos eu sei que passarei Mais vitórias em Teu nome alcançarei Por isso em Teu caminho viverei Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus Vou me segurar nos braços quando eu não tenho forças pra caminhar Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus Por sempre estar presente em minha vida Te agradeço Jesus 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 Por me segurar nos braços Quando eu não tenho forças Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus Descobri como é bom ser sempre um amigo Rádio Pão da Vida, Jesus em primeiro lugar Renovando a energia, trocando emoções Trazendo de volta alegria em nossos corações A qualquer hora do dia, seja qual for a sua Nossa rádio será sua melhor companhia Rádio Pão da Vida, Som da Vida, a primeira em seu coração Vem sempre comigo, numa só sintonia Nossa rádio será sua melhor companhia Nossa rádio será sua melhor companhia Rádio Pão da Vida, Som da Vida, a primeira em seu coração Muito bem, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a igreja que está conosco Aos irmãos amados que estão conosco nesta clínica da alma Eu quero fazer uma oração junto com a igreja de Deus Nesta oração nós vamos pedir a direção do Espírito Santo Maravilhoso Pai, Santo Deus Pedimos Pai querido, Deus amado, a Tua direção, Pai Deus, o derramado Teu Santo Espírito, Deus Que não seja o homem a aconselhar Mas mostra-nos na Tua palavra a direção certa a dar aos Teus filhos e filhas Pai querido, Deus amado, eu peço, Senhor Que todos, irmãos e irmãs que serão atendidos aqui Recebam, dite, Deus Uma palavra de consolo, de conforto e de direção para as suas vidas Tomem em Tuas mãos esta clínica da alma E abençoa, Senhor Nos dá sabedoria para conduzir, Senhor, este programa Que vai, Senhor, da direção Que seja a direção do Teu Santo Espírito Em nome de Jesus, amém Amém, meus amados Clínica da alma é um programa que Os irmãos sempre gostaram muito, né Sempre nós recebemos, especialmente das irmãs Pedido, pastor, volte a fazer a clínica da alma Nós estamos sempre aconselhando A clínica da alma, na verdade, para o nosso ministério É um cotidiano, né Todos os dias nós temos muitos conselhos, né E nós sabemos que Aquilo que um pastor aconselha Um pastor, uma mulher de Deus, um homem de Deus aconselha Vai exercer uma influência muito grande sobre a vida das pessoas É por isso que temos que ter muito cuidado Para não ter um aconselhamento fora da palavra Porque de repente essa pessoa toma uma certa atitude em sua vida Por causa do conselho que recebeu Especialmente por encontrar no conselho a palavra de Deus que norteia a sua vida Eu queria mostrar aqui para os irmãos alguns livros Que eu recomendo especialmente para quem trabalha nesse ministério de aconselhamento Nós temos esse livro aqui Do John McCartney Escrito em parceria com Stuart Scott E Red Lambert Aconselhamento Aconselhando os casos difíceis Esse é um livro muito bom, irmãos Se você quiser fazer um print aí, guardar Para depois você adquirir e ler Muito bom para pastores Para pessoas que recebem muitos pedidos de aconselhamento, né Temos esse livro aqui Do Mark Schall Intervenção Divina, Esperança e Socorro Esse livro é maravilhoso Um livro muito bom Falar sobre A intervenção de Deus em nossas vidas Aqui nós temos Do pastor Hernandes Dias Lopes Não desista dos seus sonhos É um livro curto, muito bom de ser lido Se lê em pouco tempo Dá para ler e reler Temos esse outro dele Do Hernandes Dias Lopes Perdão A cura das emoções Esse livro é fantástico Muito bom Nós temos aqui de Max Lucado O fim da ansiedade Um livro maravilhoso Os irmãos podem ir fazendo print, guardando Porque Talvez você não compre dois ou três ou mais livros Mas você pode adquirir aquele que lhe chama mais atenção O que nos chama mais atenção nos livros São os títulos São os títulos Porque na verdade os títulos sugerem Uma leitura que nos interessa Temos esse aqui de Danilo Polanco Os Cinco Temperamentos Muito bom esse livro aqui Muito bíblico Muito bom Aqui diz Aprenda nos nomes de Deus Como compreender melhor Sua personalidade É um livro muito bom Nós temos esse livro aqui Batalha Espiritual E a Ação dos Demônios É um livro muito bom Para quem tem problemas Na família Com batalhas espirituais Pessoas que não conseguem se libertar Dos vícios Das drogas De outras práticas Temos este livro aqui A Cura para os Traumas Emocionais De David Sermons A Cura através da cura interior Deus pode quebrar as correntes Que prendem você As experiências dolorosas do passado Muito bom para quem tem trauma Para quem sofreu abuso na infância Para quem sofre até hoje Tem muitos relacionamentos tóxicos Que são terríveis É que é muito bom isso aqui Especialmente para quem tem traumas Do passado Esse livro Por que algumas pessoas sofrem de depressão Resposta de Deus para Perguntas Difíceis De Marcelo Aguiar É um livro curto Muito bom esse livro Tremendo esse livro Nós temos esse aqui De Paul Enns Revelação do Céu Como é o Céu O que faremos lá E outras 11 questões Que fazemos Sobre o Céu E temos Esse aqui Que é um livro tremendo Muito apropriado Para os dias atuais Que é De Robert Gengel A Bíblia E a Prática Homossexual Textos e Hermenêutica Muito bom esse livro É um livro Infelizmente É um livro muito grosso Ele podia ter feito Mais compilado Porque as pessoas Tem muita gente Que só gosta de ler livros Pequenos Por causa do tempo Esse livro é um estudo Da editora Nova Vida O autor aqui Aborda Essa temática Com a profundidade Muito grande Essa questão Da homossexualidade Quando eu falo Homossexualidade Estou falando De ambos os sexos Sobre os homossexuais As lésbicas Nós vivemos hoje Uma realidade Depois eu tenho Outros livros aqui Que eu vou recomendando Para a leitura Para a sua edificação Espiritual Os livros Nos ajudam muito E nessa clínica da alma Eu vou atender aqui As pessoas que Vou me ater aqui Pode ser que eu coloque Algum áudio Mas eu quero me ater aqui As pessoas que Pedem conselho Pelo e-mail São pessoas que Não querem ter Os seus nomes revelados Pelos fatos Que são expostos E os conselhos Que são solicitados Quem quiser pedir Pelo e-mail É Pastor Chico Chagas Tudo minúsculo E tudo emendado Pastor Chico Chagas Arroba G-mail Ponto com Pastor Chico Chagas Arroba G-mail Ponto com Vou colocar aqui O e-mail Aqui Desse jeito Que eu estou colocando Aqui Se você quiser Deixa eu botar aqui Para aconselhamentos Se você quiser Colocar o seu número De whatsapp Você pode colocar O seu número De whatsapp Ou Porque as vezes Eu vou lhe dar um conselho Que eu demoro As vezes 10, 15, 20 minutos Falando Eu prefiro Aconselhar falando Tá aí Eu prefiro Aconselhar falando Porque você Expressa melhor E com mais facilidade Do que se eu for Já pensou Se eu for Digitar um conselho De meia hora Como vai ser difícil Para mim O tempo Que vai levar isso Né Tá aí Para conselhos Pastor chico chagas Arroba gmail Ponto com Muito bem Vamos ao primeiro Conselho de hoje Eu quero dizer Que recomendo Esse Essa clínica da alma Para adultos Mas eu vou falar Mais por cima Porque eu sei Que é inevitável Deixar as crianças Sem assistir Graças a Deus Nós temos Um grande número De crianças Que acompanham O culto no lar Acompanham As programações Da rádio e tv Pão da vida E consequentemente Acompanham também A clínica da alma As vezes a mamãe Uma hora dessa Tá em cima de uma cama Com a televisão ligada Assistindo junto Com seus filhos Algumas até Colocando as crianças Para dormir Estão acompanhando A clínica da alma E não tinha como Separá-las nesse momento Mas fique tranquila Que eu vou falar por cima Porque nós temos Alguns conselhos aqui De situações Que é vivida Por muitas pessoas E Eu preciso aconselhar Nós estamos criando O Youtube Ele tem uma plataforma Que chama-se Membro Ou membros Que são pessoas Que participam De um De um canal Fora desse canal Fora desse canal É no mesmo canal Mas é fora do canal Você tem que ter uma senha Para entrar Eu vou ativar Esse sistema Exatamente Para a gente poder Aconselhar as pessoas Com toda franqueza Com toda abertura Explicando Trazer médicos Sexólogos Especialistas Especialistas Na área De medicina Da psicologia Da psicanálise Para Para falar Para Para vocês Os irmãos E as irmãs De uma forma clara De uma forma Espiritual Científica E biológica Nós vamos criar Essa semana agora Eu vou criar Eu não sei qual dia Mas eu vou criar Eu não sei nem como é que cria A verdade é essa Eu sei que existe Mas não sei como é que cria Mas pastor Como é que funciona Para mim ser membro do canal Funciona assim O canal vai lhe cobrar Uma taxazinha É coisa pouca Eu vou escolher a menor taxa Para você poder ter acesso O que é que vai acontecer Você vai acessar Só na hora que você quiser Outras pessoas Que entrarem no canal Não vão conseguir assistir Para assistir Você tem que ser membro E essa taxazinha É uma taxa Que o Youtube Vai cobrar Para liberar Aqueles vídeos Que não vão estar No canal À disposição Do grande público Ele vai estar Naquele lugar Para Você assistir Está certo? Agora tem uma vantagem A gente pode aí Colocar vídeos Explicando tudo Sabe? Especialmente Sobre relacionamentos íntimos Sobre crises As doenças Psíquicas As que muita gente tem E nós vamos fazer isso Adriana Carina Nossa missionária Está dizendo Que maravilha Pastor Está na hora de criar Adriana Você sabe disso Que você Adriana é a coordenadora Geral do Do Calcenter E ela A irmã Aparecida A irmã Nayara A irmã Kelinha A irmã Taís Micheline Essas mulheres Tomam conta Do Calcenter E trazem para mim Situações Que eu não tenho Pastor Aldri Rocha Nosso amado pastor Lá do Jardins Esposo da pastora Gemima Está dizendo Muito bom É precisa Inclusive Pastor Aldri A gente vai pegar O senhor Em alguns vídeos Desse Porque o senhor É um homem Da área da saúde O senhor É um homem Que passou Por experiências Que pode dividir Com as pessoas Como eu também Experiências pessoais Nós vamos ouvir Pessoas que enfrentam Traumas Vídeos Vamos fazer muita coisa Vai ser interessante Eu quero essa parte De membros do canal Só para isso Irmãos Só para abordar Assuntos que eu não Posso abordar de público Em respeito As crianças E a família Está aí Thaís Micheline Que também trabalha Conosco no Calcento A missionária Micheline Ela 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 É a que mais me perturba Ela Ela às vezes Me perturba No bom sentido Irmãos Porque eu recebo isso Com muito carinho Ela chega Pastor Tem um caso aqui Olha que o senhor Tem que responder Com urgência E tem alguns casos Que realmente são Complicados Vou começar com o primeiro O e-mail Já está aberto aqui Eu vou entrar Com o primeiro caso aqui Deixa eu só abrir Uma outra aba aqui Irmãos Para mim poder Acessar aqui Bem direitinho Para separar aqui Os e-mails Nós temos uma irmã Que diz assim Amado pastor Bom dia Ela escreveu de dia Eu queria pedir ao senhor Um conselho E peço que o senhor Não diga Qual é o meu nome Eu queria criar Um pseudônimo Aqui pastor Fique à vontade Se o senhor quiser usar É um nome Que quando criança Eu queria que minha mãe Tivesse colocado em mim Como o senhor pode ver O meu nome É muito estranho E por causa desse nome Eu sofri muitos Bullings Na escola Quando a professora Se dirigia a mim Até mesmo na minha adolescência Ainda quando estava Fazendo o segundo grau Que chamava o meu nome Todo mundo ria Achava interessante E eu queria Eu queria me chamar Luciana Eu queria que as pessoas Me chamasse carinhosamente De Lucy Os amigos que não conheciam Minha realidade Na infância Perguntavam o meu nome Eu dizia Lucy Eu acho lindo esse nome E a minha primeira filha Eu coloquei o nome De Luciana Porque eu acho bonito Esse nome Mas o motivo Que eu estou pedindo Esse conselho Também é por essa situação Que eu sofri tantos traumas Que hoje eu sou uma pessoa tímida Eu falo com dificuldade Sobre os assuntos relacionados A infância de qualquer pessoa Porque eu tenho medo De magoá-las Eu pertenço a uma igreja Uma igreja rígida De uma doutrina muito dura Vejo o senhor falando aí Fico maravilhado Com essa doutrina Da pão da vida E me alegro em saber Que as pessoas Que congregam na pão da vida Não são pressionadas Nem recebem um julgo Pesado demais Mas a minha direção aqui Para pedir esse conselho Pastor É porque eu estou passando Por uma situação Muito complicada O meu marido Nós já estamos juntos Há oito anos Seis anos de casado Dois anos de namoro E agora ele arranjou Um amante O que mais me perturbava Era quais os motivos Que o levou A arrumar essa amante Pois eu sempre procurei Ser esposa De cama, mesa e banho E quando eu estava Nessa inquietação toda Um dia Eu peguei ele embriagado E eu falei Hoje é o dia E eu perguntei a ele O motivo E ele me disse É porque ela faz O que você não faz E eu não entendi E perguntei O que é que ela faz Que eu não faço E diga Talvez eu possa fazer Para você deixar Ela ficar só comigo Para criarmos Os nossos filhos Para termos Uma família Porque você destruiu A nossa família E eu passei A vida inteira Sonhando com isso Sou filha De pais separados E sofri muito Porque meu pai Era meu herói Minha mãe Minha heroína Com a separação Dos dois Minha mãe foi embora Para os Estados Unidos Quando eu tinha seis anos E eu fui criada Pela minha avó Nada de errado Em ser criada Pela minha avó Minha avó me amou muito Mas não era minha mãe Era diferente Eu sentia saudades Da minha mãe Como sinto até hoje Ela ainda hoje Mora nos Estados Unidos E agora o que passa Pela minha cabeça Pastor Eu desisti de tudo E ir embora Para onde está minha mãe Minha mãe me chamou E disse a mim Homem não vale a pena Minha filha Faça como eu fiz Arrume armá-lo E vem embora Aqui você vai trabalhar E vai ser feliz Só que eu percebo Que a minha mãe Não é feliz Pastor Ela não conseguiu Outro homem Porque não quer Já apareceram vários Tentou namorar Algumas pessoas E não quer Minha mãe sempre Disse para mim Os homens me veem Como uma máquina De sexo Mas eu não sou isso Por isso não quero Homem na minha vida mais Vou viver o resto Da minha vida sozinho Eu queria que o senhor Me aconselhasse Em relação a isso Pastor Eu estou numa situação Muito difícil Confesso ao senhor Que 24 horas por dia Eu penso em várias decisões Em deixar meu marido Ficar no Brasil Sobreviver Trabalhando Eu tenho coragem Para trabalhar Eu tenho profissão Mas eu não sei O que é que faço Outra hora Penso em arrumar Minhas malas E ir embora daqui Outra hora Penso em sair Sem deixar Nenhuma notícia Outro dia Eu peguei meus filhos E fui para a casa De uma amiga minha E passei sexta Sábado e domingo Sem dar notícia Meu marido quase enlouquece Andou na casa De todos os nossos amigos Todos os nossos parentes Dizendo para todo mundo Que eu tinha largado ele E tinha ido embora E que achava Que eu já estava Nos Estados Unidos Mas não Eu queria um tempo O que eu faço Pastor Eu sou crente Praticante Mulher de ciclo De oração De curto matutino Mas estou Mas estou Me encontrando Perdida Nessa situação Por favor Me aconselhe Muito bem Lucy Lucy Na verdade Eu não vou dizer a você Que seu esposo Falou a verdade Porque ele não falou As amantes Elas não podem dar O que você dá Pelo menos Pelo menos 99,99% As amantes São pessoas Descompromissadas São pessoas Que não tem Nenhum escrúpulo Em destruir famílias Algumas Algumas tiveram Suas famílias Destruídas E por causa disso Também Não está nem aí Para a família Dos outros Porque não tem Um compromisso Com Deus Porque não tem Deus na sua vida Ela não importa Se o prazer dela Vai causar dor E sofrimento Em outras famílias Então elas são Pessoas que não tem Muito compromisso Com as coisas Eu diria a você Que família É uma coisa Tão séria E tão abençoada Por Deus Você vai dizer Mas minha família Não está sendo abençoada Meu marido Arranjou uma outra Mulher calma Você tem seus filhos A família está de pé Você está conduzindo A sua família Você está levando Seus filhos Nesse momento De Desvairo Do seu marido Você tem mantido A coluna Que você é Firme Para sustentar Seus filhos E uma das coisas Que você deve fazer É não jogá-los Contra o seu esposo Não jogue os filhos Contra o pai Em hipótese nenhuma Não jogue Porque o custo Disso futuramente Vai ser muito alto E não é do agrado De Deus Eu diria a você Você disse Eu sou uma mulher De oração Pois eu vou dizer A você Que você vai vencer Essa batalha Você vai vencer Porque eu tenho certeza Que você tem pedido A Deus Para libertar O seu marido Desse engano Eu quero ler Para você aqui O que está Em 2 Coríntios No capítulo De número 4 Uma palavra De Deus Para nos mostrar Essa triste realidade Essa palavra Ela define tudo 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Diz Nos quais O Deus Desse século Segou-lhes Os entendimentos Dos incrédulos Para que não Lhes resplandeça A luz Do evangelho Da glória De Cristo Que é a imagem De Deus O que é que essa palavra Está dizendo Está dizendo Que o diabo Segou os olhos Do homem Ou da mulher Para que não vejam A palavra O evangelho Que é Jesus Cristo Que é a glória De Deus Segou os olhos Para que não veja A vida Como ela Realmente é Que tem Salvação Tem julgamento Tem condenação Tem morte Então na verdade Nós precisamos Entender Que as pessoas Que assim Estão caminhando Elas estão cegas Você pode prestar atenção Que uma das características De quem tem Amantes Do homem Ou da mulher Tem casos também De mulheres Que arranjam amantes A primeira coisa Que eles Que fazem A pessoa que faz Que está nessa situação É abrir a boca E mentir Diz Eu não lhe amo mais Primeiro do que tudo A gente sabe Que o amor Ele não pode ser destruído Do dia para a noite Você viveu Oito anos Com seu marido Alguns casos Até mais anos Você passou Esse tempo todinho Teve Milhares de momentos Maravilhosos Ao lado do seu marido E agora Ele vem dizer Que acabou Que já não sente mais nada Não Isso é mentira O que é isso Pastor Engano do diabo O diabo Ele é o pai Da mentira Então ele faz Isso Que é para Naquela primeira Pancada Que ele dá No seu coração É usando a pessoa Que você ama Para dizer que não te ama Por quê? Porque ele é mentiroso É uma forma De ele já começar A batalha Já usando Todas as forças Para destruir O seu amor Para poder destruir O seu interesse Em buscar a Deus Para salvar o seu marido Essa é a estratégia Do diabo Eu entristeço ela Ela vai pensar Ela vai pensar Em deixar ele Ela vai deixar E aí pode ser até Que ela também Entre pelo caminho errado Arranja outro homem Arranja outra família E os filhos Vão ter outro pai E aí bagunça tudo Eu cato tudo aqui Eu pego tudo aqui Eu peguei o marido Pega a mulher Pega os filhos Levo tudo comigo Essa é a estratégia Do cão Qual é a estratégia De Deus Salvar a família Ressuscitar Os sentimentos Arrancar a venda Mostrar a verdade Eu tenho certeza Que você conhece Como eu conheço Homens que deixaram Suas esposas Por amantes Depois voltaram Para suas esposas E nunca mais Eles farão isso Porque eles sofreram muito Sofreram E fizeram sofrer Suas esposas Seus filhos Seus sogros Suas sogras Suas cunhadas E a família inteira E agora retornaram Para casa E fala Nessa eu não entro Nunca mais Nunca mais eu entro nessa Por quê? Porque provaram Do amargo sabor Do engano do diabo Então diante Dessa situação Minha amada Você tem que ter Disponibilidade Eu estou dizendo Disponibilidade É ter disposição Para orar Pelo seu marido Para pedir a Deus Que o liberte Dessa situação De engano De mentira Não fique ferida E magoada A ponto de não Querer mais falar com ele A ponto de não Querer mais nada com ele A ponto de só Querer distância A ponto de quando ele Chega em casa Você não querer fazer Nada para ele Não, não fique assim não Porque é isso Que o diabo quer Dê ao seu marido O amor que você Nunca deu Se você um dia O feriu Peça perdão E não negue O seu amor A ele Não se pague O mal Com o mal O senhor disse Pague o mal Com o bem Então se o seu marido Disse a você Que não lhe ama mais Você diga Pois eu continuo lhe amando Continuo lhe amando E vou lhe dizer uma coisa Você está enganado Você está enganado Porque você está Dizendo isso para mim Mas eu sei que não é verdade É isso que você deve dizer Eu sei que não é verdade O que você está dizendo para mim Isso é um engano E quer saber mais Deus vai abrir seus olhos Deus vai abrir seus olhos Porque eu vou orar E Deus vai colocar você Numa situação De você descobrir Que você nunca deixou de me amar Que eu sempre fui a pessoa Que esteve do seu lado Lutando por você Fazendo tudo por você E ele vai ver Que é uma verdade Ele vai saber Que o que você disse É verdade Porque Deus vai Abrir os olhos dele Faça assim minha amada Não desista não O amor Ele não é descartável O amor não é descartável O amor Ele é para ser Você tem que lutar por ele Você tem que lutar Porque muitas vezes A gente fica com raiva E nessa raiva A primeira atitude Que a mulher pensa É em mim Ele não toca mais Só que essa não é Uma atitude correta Essa não é a atitude correta Então o conselho que eu lhe dou É que lute pelo seu casamento Porque você estará lutando Pela sua família Você estará lutando Pelos seus filhos Você estará lutando Para que eles tenham A sua companhia A companhia do seu esposo O que o inimigo quer É exatamente isso É que você desista É que você parta para outra É que você arranja um outro homem É que você tenta ser feliz Nos braços de outro É que você amanhã ou depois Se arrependa Mas também descubra Que já é tarde Não adiantou o arrependimento Muito bem Vamos entrar no segundo conselho Esse foi o conselho da irmã Lucie Agora vamos aqui ao conselho Vou falar por alto Amado pastor Chico Chagas Tenho percebido Que os homens Só vê as mulheres Como instrumento De trabalho De força Eu sei que sou uma mulher bela Sei que sou uma mulher bonita Mas confesso ao senhor Que nunca passei pastor Tanto decepção como agora Tenho tido Muitas decepções na minha vida Naquelas situações mais íntimas Eu fiz tudo pastor Para agradar o meu marido Deixa eu mudar aqui o texto Porque o texto é pesado Fiz tudo o que agradava a ele Me doei Me sacrifiquei Eu sei que o senhor vai entender Que eu fiz coisas Que nem eu gostava Como não gosto até hoje Mas fiz para agradar E agora me vejo Trocada por outra Revoltada Triste E com vontade Pastor De fazer uma loucura Porque eu Quando me casei Eu disse para mim mesmo Que eu não seria mulher De vários homens Ele foi O meu segundo namorado Deixei um primo meu Que eu era apaixonada por ele Só porque ele me traiu E depois conheci esse homem Que hoje é meu marido Mas eu queria saber Do senhor pastor Como é que eu faço Não consigo mais deixar ele Encostar em mim Não consigo Já tenho feito de tudo Pastor Eu tenho feito de tudo Para superar Esse trauma Mas eu não consigo Porque infelizmente Eu peguei no celular dele Um vídeo horrível Dele com ela Ele filmou A cena E eu peguei E descobri Dessa maneira Triste Naquele dia Eu fiquei fora de mim Por mais de quatro horas Eu não sabia O que estava acontecendo Eu estava louca Se não fosse uma irmã Da igreja Eu teria me perdido Completamente Me deu um conselho Eu estou errada Ou eu estou certa É só isso que eu quero saber Porque a decisão Eu já tomei Amém Vou lhe chamar de Maria Viu? Que é um nome muito comum Vou lhe dar um pseudônimo Aqui de Maria Eu sei que seu nome Nem parece com esse Mas Minha irmã Maria Infelizmente Você descobriu Dessa forma Porque uma coisa É você imaginar E outra coisa É você ver Essa é uma grande verdade Você imagina É uma coisa Agora ver É outra Infelizmente Você viu Eu sei que algumas mulheres Já passaram por isso Não fique pensando Que você é a primeira A ter um choque Desse tamanho Mas Algumas mulheres Já passaram por isso O seu marido É um homem Que precisa de misericórdia De Deus E sua também Errar é humano Mas tem erros Que parecem perdoáveis Mas o conselho Que eu lhe dou Minha amada É que não tome Nenhuma decisão Sem a direção De Deus Todas as decisões Que nós tomamos Na vida Sem a direção De Deus A gente paga Um preço muito alto Depois Muito alto Você é uma mulher jovem Eu estou vendo aqui Você tem apenas 25 anos É muito jovem Aí você pergunta Aqui no seu e-mail Estou vendo aqui No seu e-mail Você pergunta Pastor Eu sou uma pessoa Não vou dizer Que sou perfeita Mas eu procuro ser Boa Em tudo que eu faço Minha casa Se o senhor vê É uma coisa linda Até pintar a casa Eu pintei Para ele não pagar pintor Fiz um curso Pela internet Para aprender a pintar Misturar tintas E tudo mais Ele ficou admirado E eu pergunto Por que Sendo eu Uma mulher Tão jovem Ele é capaz De fazer Uma palhaçada Dessa comigo Muito bem O homem Quando ele não tem Deus Ele é como Uma folha seca Jogada ao chão Ele é como Um barco A deriva No alto mar Ele não tem rumo Ele perde A noção Das coisas Eu sei Que você está Muito ferido Eu estou vendo Aqui a data Do seu e-mail Eu agora Não sei como Você está atualmente Mas creio Que você já Deu uma melhoradazinha Tem Hoje é dia 11 Tem 30 e poucos dias Que você escreveu 35 dias 36 dias Esse dia já está acabando Então tem 36 dias Infelizmente Só agora Eu estou atendendo E estou vendo Que você está aqui Na live Assistindo Então deixa eu dizer Para você Esfria a cabeça Nenhuma decisão Tão séria Como essa A decisão De colocar um ponto final No casamento A decisão De negar O seu corpo A seu marido A decisão De fazer Como você está fazendo Aqui tem outros detalhes Aqui De pensar Em retribuir A ele Com o mesmo Não faça isso Você diz aqui No e-mail Que tenha vontade De procurar O seu primo A quem um dia Você deixou Por ele Para fazer A mesma coisa Com ele Porque o seu primo Já tem mostrado Interesse por você E eu vou dizer A você Não faça Porque a mulher Que trai Porque foi traída Ela só faz Se machucar Nada mais do que isso Machucar ela E machucar o marido É muito fácil Você curar Uma ferida Com bálsamo Agora curar Com ácido Não dá Pagar a traição Com a traição É como jogar ácido Numa ferida Que está aberta Só vai machucar Só vai provocar E você vai sofrer Muito com isso Então o conselho Que eu lhe dou É que você É uma mulher crente É uma mulher Que tem Deus Na sua vida É que você Suporte essa situação Que está passando Com sabedoria A separação Não pode ser pensada Agora Separação Só acontece De uma maneira boa Quando é tudo Feito na calma Na tranquilidade Quando você se separa Na paz Você está dizendo aqui Que salvou o vídeo Que mandou para o seu WhatsApp E salvou o vídeo Para quê? Qual o motivo disso? Para passar na cara Para mostrar depois Para ficar olhando E sofrendo É como uma pessoa Que eu tenho aqui Um conselho aqui Também desse Vou até atender Logo depois Do irmão que diz Que fica olhando No Face As fotos do marido Com a atual mulher Que ele tem Sofrendo muito Se eu sei Que uma coisa Vai me fazer mal Por que que eu vou usar? É Poxa vida Eu estou tomando água Aqui da melhor qualidade Graças a Deus Mas se eu Se eu tivesse aqui No lugar dessa água Alguma coisa Que fosse me fazer mal Eu beberia? Não Por quê? Porque vai me fazer mal Então esse vídeo Só vai lhe fazer mal Delete De uma vez Delete Nós temos hoje Nos relacionamentos Sabe o quê? Muito 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 Caso de mulheres Que Ficam No Face Procurando história Olhando uma ex-amante Olhando uma ex-mulher Aí a pessoa Diz uma coisa Que às vezes Não tem nada a ver Você toma como indireta Você toma pra você Porque quando você está Com o coração ferido Com o coração magoado É como uma ferida Né? Você já prestou atenção? Que quando você tem um cortezinho Uma feridinha Você só bate naquele lugar Só machuca naquele lugar É assim ou não é? Você está com a unha do dedo Lá embaixo Machucada Mas a gente só bate ali Não é que só bate ali Bate em todo canto Bate em todo canto Mas você só pensa Que é ali naquele lugar É porque bate nos outros lugares Que não dói Mas naquele lugar que dói Quando bate Você sente dores Então você está vendo Coisa no Facebook Sondando a vida Não Tem mulher casada Que já é casada É mãe de filhos Fica olhando no Facebook Do ex-namorado Do ex-marido Fica olhando ele com a mulher Aí toda foto é bonita Está todo mundo sorrindo Os vídeos nas festas Você fica se alimentando disso E sofrendo Olha como ele é feliz com ela Não foi comigo Talvez ela esteja passando Por coisas piores Do que você passou Ao lado dele Mas você está sofrendo Porque está buscando Se alimentar daquilo ali Não esqueça O que passou Passou E águas passadas Não movem moinho E a fila andou Vamos embora Vamos embora Vamos com Jesus Vamos para Nova Jerusalém Vamos largar esse negócio Não adianta Porque você está sofrendo À toa Um conselho pastoral Agora Em 36 dias É hora de esfriar a cabeça Mais ainda Deixar a poeira sentar E você perguntou Como é que eu faço Ele me procura Quase todo dia E cada dia Ele tem mais raiva E ele fica me dizendo Como é que eu não vou voltar Para essa mulher Se você não quer nada comigo E eu sou um homem novo Eu preciso Muito bem Vou ler uma palavra Para você Vou ler duas Vou começar lendo aqui Primeira Pedro Você diz aqui No seu e-mail Que você fica perguntando Ele O que mais você fazia com ela Para que Arrancar a casquinha Da ferida Ficasse magoando à toa Primeira Pedro 3 1 Semelhantemente Vós mulheres Sede sujeitas Ao vosso próprio marido Para que também Se algum Não obedece A palavra Pelo procedimento De sua mulher Seja ganha Sem palavra Que é Deus falando Está na primeira Carta de Pedro Primeira Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Muito bem Vamos para o Efésios Efésios 5 Efésios 5 Versículo 24 De sorte De sorte que assim Como a igreja Está sujeita a Cristo Assim também as mulheres Sejam em tudo Sujeita a seu marido Poxa pastor É eu que estou falando Não É Deus É Deus que está dizendo Eu estou lendo A palavra dele Se você é uma mulher Se você é uma mulher De Deus Você vai fazer A vontade de Deus Está certo Vou ler mais Mais uma Eu sei que o que eu vou dizer Aqui vai escandalizar Algumas Porque pastor Não pode falar nada O pastor Quando fala Todo mundo fala O que quiser Agora pastor Quando fala Bixi É escândalo Esse pastor Está falando isso Eu vou falar Vou falar para ajudar vocês Vou falar para ajudar Eu estou aqui para ajudar Não estou aqui para prejudicar ninguém E se tem uma coisa Que eu gosto É de aconselhar casais 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 4 A mulher Não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem o seu marido E também da mesma maneira O marido não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem a mulher Aí você vai dizer Pastor Mas ele me traiu Sim Mas quem é crente Aqui na história É você Você que é crente Você que está na presença De Deus Você que está passando Por essa luta E se você fosse falar Com Jesus Agora assim Olhando no rosto De Jesus Jesus Eu estou pensando Em entrar em ele Em pagar na mesma moeda O que é que Jesus Ia dizer A palavra diz também Irmã Alessandra Lima Antes desse versículo Versículo 6 Diz O marido Trata a sua mulher Com benevolência Quer dizer Com bondade Também A mulher trata O seu marido Assim Esse é o desejo De Deus Mas o desejo Do cão Foi que seu marido Fizesse o que ele fez Aí se você Fizer a mesma coisa Você não está Obedecendo a Deus Você está Obedecendo ao Cão Satanás Próximo conselho Amado pastor Pode me chamar Pelo nome Eu me chamo Maria Helena Eu queria saber Se eu estou pagando O mesmo preço Se estou passando Pela mesma dor Que eu causei Pastor Pastor eu tive Um caso amoroso Com um homem casado E me apaixonei Terrivelmente por ele Tive uma filha dele E ele se apaixonou Por mim Só que Vivemos felizes Mas havia pessoas Quando eu vejo O senhor falando Que as mulheres sofrem Os filhos sofrem Isso me dói o coração Porque a esposa dele Chegou a falar comigo Para deixar ele Criar os filhos dela Com ela E eu tentei Mas não consegui E hoje estou pagando Na mesma moeda Ele arranjou Uma mulher mais jovem Do que eu E agora vive mais Na casa dela Do que na minha E quando vem Na minha casa É só para trazer A feira Algum dinheiro Para pagar a conta De água luz E quer ficar comigo E eu sofro Porque eu vivo No Facebook Olhando as fotos Dele com ela Ele posta E não está nem aí Ela posta Vídeos de alegria Em festas Que ela vai com ele Se ela estiver Numa lanchonete Ela posta logo Estamos na lanchonete E tal Diz mais onde é que está A minha vontade Era de ir lá Arrebentar a cara dela Mas eu não sei Como é que eu faço Porque Eu me tornei Uma pessoa dependente E hoje eu lamento Por isso Que na época Eu tinha emprego Deixei meu emprego Com quase 10 anos De emprego Para tomar de conta Da casa Acho que fiz Um grande erro Agora estou eu aqui Com quase 40 anos Trocada por uma menina De 20 e poucos anos Com um homem Que com ele Traia sua esposa E agora sou traída Por ele E vivo Doente Estou tomando Rivotril Tomando remédio Para acalmar Meus nevos Pois não aguento mais Me diga alguma coisa Pelo amor de Deus Porque eu vou Nas igrejas E parece que a palavra Não entra no meu coração Eu chego lá Pastor Parece que não Entra no meu coração Tamanha a dor Que eu estou sentindo E a ferida Que está aberta No meu coração E eu só penso Que Deus Está me castigando Pelo que eu fiz Outro dia O senhor disse Que No velho testamento Quem com ferro Fere Com ferro Era ferido E que Jesus Tinha dito Foi dito Que é olho por olho Dente por dente Mas eu vos digo Se bater de um lado O rosto Oferece a outra face Mas como é que eu Ofereço a outra face Como é que eu faço A vontade de Jesus Numa situação dessa Eu agora estou Numa situação assim Quando ele me procura Eu fico igual uma múmia Não faço nada Não expresso nada Mostro que não estou feliz Com aquela situação Que não gosto De ser usada Como objeto Mas me diga Pelo amor de Deus Alguma coisa Eu estou vendo aqui Que os conselhos Que eu atendi até agora Foi mais de relação De separação De sofrimentos E eu estou Estou fazendo assim Mais nessa parte Porque é uma coisa Que acontece muito Nós estamos vivendo Uma época Em que os relacionamentos Estão muito fragilizados Demais Fragilizado demais Hoje a mulher Que tem o seu esposo Que ele a respeita Ela deve agradecer a Deus E segurar o seu marido Na oração Porque realmente As tentações estão demais Mas o primeiro conselho Que eu vou lhe dar Esqueça o face dela Esqueça É aquilo que eu estava dizendo Proteja essa ferida E bota aí Um paradrapo Em cima Espiritual Bote a palavra de Deus O amor de Deus Por ela E comece a aclamar a Deus A palavra de Deus Diz que nós Jesus falando Jesus disse Nós devemos orar Por aqueles que nos amaldiçoam A fazer o bem A quem nos faz o mal Foi ele que disse O nosso Jesus O nosso salvador O dono da igreja Você pergunta aqui Se existe trabalho de macumba Para destruir casais Claro que tem Lógico Eu fui vítima disso Minha esposa Foi vítima De um trabalho de voodoo Vocês conhecem O testemunho Existe Existem poucos Para fazer o bem Mas para fazer o mal Meu irmão É só o que tem Então no momento Você deve Bom O que eu ia falar Naquela hora Que eu disse Que ia escandalizar alguns Eu vou falar agora Nesse conselho aí Cabe falar isso Que eu ia falar O que é que acontece Você está com seu esposo Você está com ele Mas ele tem um relacionamento Com outra pessoa Isso lhe faz sofrer Claro Muito Mas aí o que é que acontece Você diminui a qualidade Do relacionamento Você diminui Por que não? Porque eu estou ferida Estou magoada Porque ele faz comigo Eu penso que está fazendo Com a outra lá também Então eu Na hora eu Tapa tudo Vedo tudo Fico Você disse que ficava Como uma múmia Parada Deixa eu te falar A arma Que o diabo Está usando Naquela pessoa Que está tirando Seu marido Na sua casa É exatamente Essa arma aí E o diabo Quer botar no coração Do seu marido Quer botar no coração Do seu marido Que você não ama mais Para ele desistir De vez de você E ir para os braços Da outra Em definitivo Se entregar logo Ao pecado de vez E uma das armas Acabou-se Acabou-se Aí tudo bem Eu concordo Se você pensou isso É uma decisão Que se você tomar Todos tem que respeitar Porque a decisão Porque a decisão é sua Mas você deixar O seu marido Nos braços Da outra E você fechar Tudo Não querer Nada com ele Você só vai perder A cada dia Mais Porque é muito fácil A pessoa está fora Eu estou aqui Sou um pastor Aconselho a você Não irmã Não deixe não Irmã Deixe ele tocar em você Não Ele mexe Não Nessas horas Ele lhe escuta Na hora do bem bom Ele lhe escuta E é a hora de você Conversar com ele É a hora de você Começar a dizer para ele Observe a sua vida Presta atenção na sua vida Diga isso para ele O homem Ele é muito tocado Pelas perdas Todo homem Ele é muito tocado Pelas perdas Quando você mete a mão No bolso dele Ele endoida Todo homem Você começa a dizer Presta atenção na sua vida Presta atenção no que você Tinha antes No que Deus te dava antes E como você está agora Observe que seu dinheiro Não rende mais Sua vida não rende mais Você não é mais feliz E começa Começa a falar as coisas As coisas nos pontos chaves Ele vai perceber Que realmente é verdade Ele vai dizer Rapaz minha mulher falou isso É verdade Meu dinheiro acaba logo Por que acaba? Porque ele agora tem um amante Né? E com amante O negócio é diferente Na sua casa Ele leva Um quilo de carne De segunda Você transforma Em três almoços Mas na casa da amante É um quilo de primeira Para cada dia Ela não está nem aí Ela dá Amante não tem dó Então ele vai perceber isso Começa a falar Você está fora Da presença de Deus E Deus vai tomar O que lhe deu Deus vai tomar Teve uma irmã Que começou a falar isso Para o marido Foi logo Ele teve que vender o carro Teve que vender tudo Quando ele vendeu o carro Perdeu a amante Eu acho que a amante Não era amante dele Não era amante do carro Voltou para casa Com as ureinhas Muxinho Rabinha das pernas Pedindo perdão E reconhecendo Que do lado dele Para comer Nem que fosse feijão Na água e no sal Era só a esposa mesmo A Daniela Almeida Está dizendo É desse jeito Pastor É desse jeito Amante só quer Só o bem bom Na hora que Na hora que ele chega Não precisa Nem ele vender o carro Basta ele trocar O carro melhor Num carro pior Quando ele chega Ela fala Ih, está ficando pobre Vou arranjar outro Esse ainda dá para mim não Entendeu, minha amada? Segure Segure o sofrimento Porque Deus vai te dar vitória Vamos para outra aqui Deixa eu ver A paz do Senhor, pastor Peço que se possível Eu não seja identificada Venho através deste Pedir-lhes humildemente A sua ajuda com um conselho Sobre uma causa Que muito me angustia Pastor, eu sou cristão E procuro servir ao Senhor Com temor Infelizmente eu namoro Com um rapaz Que ainda não é cristão Mas gosta de frequentar Os cultos E lê a palavra E não vive em farras Porém ainda não aceitou Não aceitou a Jesus Como o único e suficiente Salvador de sua vida Mas o que tem me preocupado Pastor, é que o Senhor Recolheu a minha mãe E eu não contei a ela Pastor, me responda Com todo conhecimento Que o nosso Senhor Jesus Tem lhe concedido A cada dia Será que Deus E a minha mãe Me perdoarão? Pois sempre peço perdão por isso Desde já muito lhe agradeço Que o nosso Pai Celestial Continue lhe abençoando Em nome de Jesus Minha amada irmã A sua mãe Você talvez não tenha contado A ela Porque a sua mãe Queria que você Namorasse um crente Não é verdade? Aí a sua mãe faleceu Sem que soubesse Que você estava namorando Um não crente A única coisa Que eu vou lhe dizer É o seguinte A mulher Ela tem esse direito De impor uma situação Para o seu futuro esposo Qual é a situação? Comigo só dá certo Se eu for crente Se eu for um homem de Deus Porque a palavra de Deus Chama isso Jugo desigual A palavra de Deus Diz que é jugo desigual O que é jugo desigual? É duas medidas É quando você Tem uma pessoa do seu lado Que não é crente E você é Aí o que é que acontece? À noite Você vai para o culto E essa pessoa Pode ficar assistindo Um filme pornográfico Não, mas ele Não tem vício nenhum Segundo a Coríntios Capítulo 6 Versículo 14 15 Vamos ler aqui Sobre jugo desigual Aí O que hoje Graças a Deus Não tem vício Pode amanhã Vim a ter Então vou lhe dizer O seguinte Tente convencê-lo A ser crente com você E não vá Ele aceita Jesus Um dia e no outro Você já casa não Ah não Espere Olha aqui Segundo a Coríntios Capítulo 6 Versículo 14 A seguir Não vos prendais Quer dizer Não fique preso A um jugo desigual Com os infiéis Porque que sociedade Tem a justiça Com a injustiça E que comunhão Tem a luz Com as trevas E que concordia E apartai-vos E apartai-vos Diz o Senhor E não toqueis Nada imundo E eu vos recebereis E eu serei Para vós Pai E vós sereis Para mim Filhos e filhas Diz o Senhor Todo-Poderoso É um risco É um risco É um risco Porque Hoje você Eu encontro Algumas irmãs Que dizem assim Pastor eu acho Que estou sendo usada Para tirar ele Da droga Tirar ele dos vícios Eu acho que Deus Está me usando Cuidado irmã Cuidado porque Eu já contei a história De uma irmã Aqui de Mossoró Uma irmã amada Que Eu e a pastora Jó Sanete Tratamos com tanto amor Essa irmã Era uma pessoa Muito querida por nós Essa irmã Deixa eu botar aqui O link desse conselho Para ela Porque pode ser Que ela não veja E ela vir no link Ela vai assistir e veja Deixa eu responder A ela aqui Pronto Já mandei Que aí eu estou Mandando o link Pelo e-mail Que aí ela vai Assiste Que talvez Ela não esteja Ouvindo ao vivo Mas pode ouvir depois Sim Essa irmã Ela foi fazer um trabalho Junto com outras irmãs Na penitenciária Olha só as coisas Quando ela chegou lá Conheceu essa pessoa lá Um jovem Tá bonito Preso Trafo de droga Ela se apaixonou Ela tinha carro Tinha moto Vendia roupas Era uma pessoa bonita Essa mulher Tornou-se moradora de rua Ela gastou dinheiro Tirou ele da cadeia Se apaixonou por ele Ele viciou ela no crack Na maconha no crack Depois ele morreu assassinado Ela foi se acabando Se acabando Montou uma boca de fumo Foi presa Depois saiu Foi pra rua Foi ser moradora de rua Muitas vezes Jantou e almoçou Na nossa casa Várias vezes Aconselhei ela Sabe qual foi O fim dela Morreu Queimaram ela Amarraram ela Queimaram ela Viva Depois deram um tiro Na nuca Jogaram dentro do rio Foi assim que ela terminou E ela também pensava Que ia ser usada Pra tirar ele do Do vício Cuidado Cuidado Palavra de Deus Diz Palavra de Deus Diz o que Palavra de Deus Diz Olha Que combinação Tem o diabo com Deus Nenhuma Deus Deus está dizendo Deus está dizendo Não tem nenhuma Então você não tem que se aliar A ninguém Que viva dessa maneira De maneira nenhuma O julgo desigual O julgo desigual Leva A perda Da comunhão Com Deus E a perda Da comunhão Com Deus Pode lhe trazer Sofrimento Não esqueça Não esqueça disso Estou respondendo Aqui o e-mail Para dizer Que estou Mandando o conselho Dela Vamos pra outro Hoje eu estou Atendendo mais Aqui dos e-mails Porque está demais Tem muitos Após o senhor Pastor Chico Chagas Eu tenho uma filha Com 15 anos Eu estou desesperado Peguei ela Usando drogas E ela anda Com pessoas erradas Sofri muito Para cuidar do meu filho Tive 5 filhos Pastor Já tenho meu filho Que também está Nas drogas E agora Para minha decepção A minha caçula Está indo Para o mesmo caminho Até já Bati nela Mas não vejo O caminho Para agir com ela Meu filho Que me ajudava Foi embora de casa Porque não achei Sim, porque não queria Me ver nessa situação Me dá um conselho Como agir com ela Pastor Ela era uma menina Que louvava na igreja Me acompanhava Agora não quer ir mais Cada dia vejo Que está ficando pior Me ajuda Pastor Ela coloca aqui O nome dela Amém Irmã Uma irmã Muito amada Nossa Muito querida Está sempre Conosso Nas lives Minha amada Irmã Peia nesse caso Não resolve Não resolve Amada Quando você Eu digo a você Porque eu tenho Uma certa experiência Com drogas Peia não resolve Não, vou pegar meu filho Vou bater Vou arrebentar Não, não vai resolver Não vai resolver Sabe por quê? Porque quem entra no tráfico Vou dar o link para ela aqui Quem entra no tráfico Quem entra no uso Já sabe que corre o risco O risco maior que eles correm Com os traficantes Eu não é O risco maior que eles correm Com os traficantes Que já ameaçam a vida deles Por cinco reais Uma pedra de crack É motivo para eles serem mortos Uma pedra de crack Pastor, mas minha filha Está nas drogas Sim, mas você precisa amar Ela Precisa amar É através do seu amor A pessoa que vive No mundo das drogas Ela não sai dessa maneira Ela não sai Ela só vai conseguir Se libertar Se você amar ela E provar Que o seu amor É mais forte do que isso E olha Corra Ame Ore Ela não quer ir na igreja Faça Devocionais em casa As pessoas Quando estão Quando estão nas drogas Elas têm vergonha de ir na igreja Elas ficam com vergonha Eu vivo isso Eu conheço isso de perto Eu sei como é que funciona isso Elas ficam com vergonha Quando elas estão na igreja Que eu sei Que alguém está nas drogas E a mãe trouxe para a igreja Eu desço do púlpito Vou lá Pego na mão Dou um abraço Para mostrar a ela Que ela é bem recebida Porque as pessoas Que estão assim Elas pensam Que são maltratadas Pelo próprio pastor Que o pastor Não quer nem saber delas O inimigo coloca tudo na cabeça Você vê um alcoólatra Por exemplo Qual é As primeiras coisas Que o alcoólatra faz Achar que a mulher dele Tem outro homem Por quê? Porque ele se sente inferior O inimigo deixa ele lá embaixo O diabo Ele trabalha Destruindo a autoestima Das pessoas Então a pessoa Fica querendo ficar Dentro de casa Sabe? Fica achando que As pessoas Todo mundo sabe Da vida dela Às vezes nem sabe Mas elas Todo mundo sabe Da minha vida Vão virar a cara Para mim Vão me tratar mal Vão fazer uma série De coisas É assim Então ame a sua filha Estou vendo ela aqui na live Ela está na live Conosco agora Estou falando Você sabe Que é o seu conceito Está sendo atendido E vou dizer Você é uma pessoa Que segue a gente Há muito tempo Eu vou estar orando Com a minha esposa Pela sua vida E Deus vai libertar ela Ela e quem tiver Em sua casa Vai ser liberto É oração É amor Não adianta Sabe? Bater Não adianta falar mal Não adianta Ficar dizendo Você é a vergonha da família Você é a tristeza Você não 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 faça isso Não faça isso Ame Porque Deus Ele nos constrange Pelo seu amor E Deus vai usar Você com seu amor de mãe Que é o amor O único amor Que se assemelha Ao amor de Deus É o amor de mãe O amor de mãe É tão forte De uma mãe De um pai Que Deus diz assim Ainda que teu pai E tua mãe Ainda A Bíblia diz Ainda que teu pai E tua mãe Te abandone Eu não te abandonarei Viu? Nós vamos entrar Nessa guerra com você aí Pode ter certeza Vamos entrar em oração E vai dar certo E quando você quiser Botar ela para falar comigo Eu estou aqui Para a gente conversar Para me aconselhar ela Porque disso aí Graças a Deus Eu entendo um pouco Viu? Vamos a outro conselho Venho aqui escrever Essas poucas palavras Para dizer que sou Pão da vida à distância Já há quatro anos Sou dizimista dessa obra Faço isso com muito amor Com muito amor a Deus E o amor à obra de Deus Peço um conselho Senhor, pastor Eu moro com uma pessoa Há 21 anos Desde quando eu conheci ele Ele já bebia Mas era uma bebida moderada Ele tinha controle Mas com o passar do tempo Ele perdeu totalmente O controle da situação Eu sou evangélica Ele não é então Ele não é então Ele não é E então eu me separei dele Mas estamos morando Na mesma casa Eu lavo, passo Consigo para ele Cozinho para ele Só separamos de cama Pastor, eu fiz errado Fazendo isso Eu falei para ele Que eu não queria Essa rival na nossa vida Que é a bebida Eu já tenho sofrido muito Ficou uma situação Que eu tive Fiquei numa situação Que eu tive até De ser internada Não Eu tive até que internar ele Em uma clínica Que ficou pior Porque Enquanto estava na clínica Ele não bebeu Mas quando saiu Com uma semana Voltou a beber de novo Então eu separei a casa Deixei ele morando Em um quarto Sozinho Está piorando as coisas A cada dia Que passa Eu tenho um filho especial Com ele Tenho medo De com o passar do tempo Ele está ficando agressivo Ele se transforma Quando está bêbado Eu não sei mais O que fazer, pastor Me dá um conselho Eu não quero abandonar Porque a família dele Não quer ele Disse que ele bebe Por safadeza E não é ele Mas eu acho Que ele é doente mesmo Ele não vê isso O que eu faço? Pastor Peço que o senhor Coloque o nome dele Em oração Para Deus libertar ele Eu disse para o senhor Que eu sou evangélica Mas não tem igreja Eu congrego Pela pão da vida Que era um conselho Meu pastor Eu não tenho Eu não tenho Sim, eu não tenho pastor Só tenho o senhor Como pastor Aqui na terra Me ajuda, pastor Em nome de Jesus Fica na paz do senhor Minha amada irmã Eu sei o que você tem sofrido Eu sei O que você tem sofrido Não tem sido fácil A convivência com o alcoólatra É terrível Especialmente quando você Diz que ele precisa de ajuda E ele diz que não Né Deixa eu botar aqui O link do seu conselho Especialmente quando você Vai dizer para ele Que ele precisa de ajuda E ele diz que não Não, não Eu estou aqui Eu deixo A hora que eu quiser Eu deixo A hora que eu resolver Eu laço isso aqui É a conversa De todo alcoólatra Não admitir A sua culpa Não admitir O seu erro Mas eu conselho Que eu lhe dou É o seguinte A atitude Que você tomou De desprezar ele Não foi correta Eu sei que Eu não estou falando Assim de Relacionamento íntimo Não porque isso aí É uma coisa muito sua Sabe É muito sua Não quero me meter nisso Eu sei o quanto sofre Uma mulher está em casa Toda limpinha Bonitinha Toda arrumadinha Chegar uma pessoa Embriagada Suja Fedorenta E querer manter Relacionamento íntimo Com ela Ela vai sofrer Claro Sofrimento é grande Né Mas Eu quero dizer Para você Minha amada Que o espírito ruim Que está na vida dele Transformando ele Nesse trapo Sai Jesus Cristo Disse que Há espíritos Que só saem No poder do jejum E da oração Não despreze ele Assim de isolar ele Você disse Eu lavo Eu passo Mas isso não é o suficiente O melhor que você dá a ele É amor É dizer a ele Olha eu amo você Vou esperar você Gere no coração dele Uma esperança Diga a ele Olha não vou arranjar Outro homem Eu amo você Mas só não quero você Desse jeito Você é sua amiga Eu vou estar do seu lado Vou lhe ajudar Na hora que você Parar de beber Você me tem como mulher de novo Você me tem como Uma pessoa que vai te amar Eu vou estar te ajudando Eu quero te ajudar Agora eu não consigo Ser falsa De ficar com você Sem sentir prazer nenhum Sem sentir nada Somente para te agradar Pronto Diga isso a ele Eu não vou dizer a você Minha irmã Que não Fique com ele Não Porque eu sei que isso Vai de encontro A sentimentos que você tem E ninguém pode exigir isso de você Porque é um sofrimento muito grande Está certo? Mas faça isso E ore por ele Pague o preço Faça jejum Ore Louve a Deus Adore a Deus No meio dessa luta Que Deus vai te dar vitória As pessoas que estão aqui Que sabem que Viver com alcoólatra Não é fácil não A Márcia Deus é fiel Perguntou Missionária Alguém possa me ajudar Meus filhos Por favor Que foi Márcia Coloca aí minha filha Nayara Presta atenção O que é que a irmã Márcia Está colocando aí Para você Para você também Me mostrar aqui Que eu vou ler Vou ler o e-mail aqui Quando eu vou ler o e-mail Some a tela Porque eu coloco na tela O e-mail sabe Para mim depois Na hora que eu voltar Você me mostrar O que é que a irmã Márcia Está dizendo Ela colocou aqui como Ela colocou Que alguém ajudasse ela Acho que é problemas Com os filhos Preciso de ajuda Para comprar alimentos Para meus filhos Irmã Márcia Ela está precisando De ajuda A Maria do Socorro Colocou Pastor Meu filho Se envolveu Com uma moça Em um relacionamento Muito conturbado Ela terminou com ele E está muito conturbado Falei com ele E hoje Está muito nervoso Ela é de Teresina Minha amada Mesmo que seu filho Não seja crente Diga para ele Que você vai orar E Deus vai fazer O melhor para a vida dele Não diga para ele Que Deus vai trazê-la de volta Não diga isso Eu recebo muitos pedidos De conselho de pessoas Pastor ore por mim Eu quero de volta Meu namorado Meu noivo Meu marido Não Eu vou orar para Deus Fazer o que for melhor Para você Porque é isso que ele vai fazer Não adianta eu pedir a Deus Algo que Deus não quer me dar Porque sabe que vai ser ruim Para mim Porque Deus Ele é Pai A irmã Alessandra Siqueira Está dizendo Peça oração Pela irmã Eliane Ela é esposa De um pastor Que caiu em adultério E a negou E a igreja E a igreja de Cristo Ela o deixou E contou para a igreja E Jesus Pois ele não desceu do púlpito Ele está muito chorosa Ele vai descer Vai Ele vai descer Ainda hoje Eu estava contando aqui A história de um pastor Lá de Fortaleza Falando com o irmão José Carlos Quem assistiu o culto no lar Viu o irmão José Carlos Ele até deu uma palavra No culto do lar Esposo da irmã Noemi Um homem de Deus Eu falei para ele Que chegaram para mim E falaram de um pastor Olha pastor Chico Esse homem aqui É um homem que prega Que é uma beleza É um homem maravilhoso E tal Mas é homossexual É um homem que tem Casa amorosa Com rapaz Eu falei Ele é pastor Ele está em cima do púlpito Tá Deus vai tirar Deus vai tirar Não mas Deus vai tirar Não adianta Porque Deus vai tirar Com poucos dias Ele foi morto O amante dele Matou ele Poucos dias Não adianta Irmãos Não adianta Não adianta Porque falsa santidade Com Jesus Não vai Deus não deixa O Senhor Não permite Ah pastor Não adianta Deus não negocia Com Satanás Não adianta Deus não negocia Com Satanás Deus não negocia Com o diabo Estou sendo duro Não É a palavra de Deus Não sou melhor Do que ninguém Não É a palavra do Senhor Eu acredito No que Deus fala Deus falou Meu irmão Eu já sei Que é verdade Quando Deus fala Eu não tenho dúvida Nenhuma Que vai acontecer Que é a palavra Do Senhor Aí a pessoa Deus vai dizer Uma coisa E eu vou dizer Que não é verdade Eu sou louco Por acaso Tá aqui ó Pastor É esse aqui ó Vou mostrar Porque saiu em tudo Que é jornal Sai em tudo Que é revista Tudo que é televisão Tá aqui Esse pastor aí Daxon Lira Muito admirado Pelas suas pregações Um homem que andou No caminho do seu Muito tempo Mas enveredou Pelo caminho Do homossexualismo E foi morto Por esses dois jovens Um desses dois aí Era amante dele Eu não sei qual dos dois Matou ele No meio da rua Foi esfaqueado No meio da rua Deus queria isso Não Deus não queria isso Não Deus não queria isso Não Que Deus tenha misericórdia Da alma dele É verdade Muito bem Deixa eu ler aqui Agora um conselho Passar para outro conselho Meu Deus Meu Deus A irmã escreveu Quantas páginas Deus Não Vocês não vão acreditar não A irmã escreveu Um pedido De conselho Em 14 páginas 14 páginas Irmã Eu vou fazer o seguinte Eu vou ler todinho depois Essa aqui Você sabe que Eu não tenho como ler agora Eu vou ler todinho depois E vou resumir Para lhe aconselhar Tá certo? Não vou ler agora Porque não tem como É muito grande É muito comprido Eu tenho outros pedidos aqui Amado pastor Chico Chagas Estou escrevendo para o senhor Porque algo está me incomodando Tanto pastor Que eu estou sofrendo tanto Por causa disso Eu trabalho numa empresa Pastor E nessa empresa que eu trabalho O patrão está me obrigando A fazer coisas que eu não gosto São coisas desonestas Essa empresa É uma empresa que está pregando Selo de originalidade Em produtos falsificados E eu disse a ele Cantou Marco Antônio Deus abençoe meu amado Um abraço a irmã Lucinha As crianças E o bebezinho Está na barriguinha né Irmão Francisco Maciel Deus abençoe Aí Natal Aí ela diz Olha eu estou Ele nos obriga A colocar Selos de falsificação Em produtos E outro dia Chegou uma irmã Crente Eu estava atendendo No balcão E ela perguntou Mulher isso é original E eu disse Mulher É não E quando o patrão Ficou sabendo Porque uma funcionária Escutou Contou para ele Me ameaçou Me demiti Por justa causa E eu fiquei com medo Porque eu já tenho Já um tempo Trabalhando nessa empresa Que antes Trabalhava com produtos Originais Mas agora está trabalhando Com produtos falsificados Pastor É tudo que o senhor pode pensar É uma linha variada De produtos Que nós ficamos Colando as etiquetas E esse trabalho Acontece geralmente A noite Ele faz escondido Porque ele sabe Que é crime Eu queria saber Pastor Eu estou errando Estou pecando Minha amada Eu tenho uma opinião Comigo E essa opinião É minha É minha Mas é baseada Na palavra A palavra Danar as pessoas Isso é crime E quem pratica E quem pratica crime É criminoso E Deus Não aprova isso A palavra de Deus Diz que nós temos Que ser obedientes Às autoridades Então isso é desobediência Às autoridades Às autoridades Às lei Fazer coisas ilícitas Então o conselho Que eu lhe dou Saia daí Porque Deus vai abrir Uma porta para você Deus vai abrir Quando eu comecei O Ministério Pão da Vida Eu tive que fazer Uma escolha E a escolha foi Deixar Um contrato Que eu tinha Onde eu ganhava Muito dinheiro Era um contrato Com um bingo O nome é Título de capitalização Mas era um bingo Mas eu gravava Minha voz na rua Dizendo Compre aqui A sua cartela Aposte na sua sorte Que não arrisca Não petisca Aquela que era a história Aquele leriado De locutor de bingo E quando Eu estava para entrar Para abrir A pão da vida Eu já fui logo Vendendo carro Eram dois carros De som que eu tinha Eu tinha um faturamento De Variava entre Doze e dezesseis mil Reais por mês Eu abri mão disso Na época Fui até questionado Por um filho meu Que disse Como é que você vai comer Aí agora Quem é que vai lhe dar De comer Eu falei Deus Deus proverá Eu vendei tudo E saí desse ramo E vou dizer uma coisa Para você Foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Sabe por quê? Porque quem caminha Com Deus Tem que caminhar Em santidade Para ser abençoado Por ele Tem que caminhar Em santidade Não tem como Você caminhar Com Deus Fazendo aquilo Que desagrada a ele Não tem como Então na verdade Eu agradeço a Deus Eu louvo a Deus Porque Deus me deu Essa decisão E naquele tempo Como eu era um locutor Muito solicitado Em Mossoró Gravava para todo mundo Naquele tempo Naquele tempo eu decidi Não gravar Mas para ninguém Nada Nenhuma propaganda Nenhum comercial Nenhum convite Nada Aí minha esposa Dizendo verdade Meu pastor E era minha companheirinha De mensagens E ela E ela me ajudou Pastora Jossanete Me ajudou A manter Essa promessa Porque por algumas Vezes Eu senti uma necessidade Tão grande De dinheiro Que eu queria cair Voltar a gravar E ela Olha lá o que você Prometeu para Deus Chico Chico Você prometeu Foi para Deus Não foi para o homem E a gente chegou A passar por momentos baixos Várias contas De energia vencido O carro da companhia elétrica Passando na porta Ele vai já cortar Nossa energia Nós vamos passar Dificuldade E as pessoas Querendo comprar Meu trabalho Com dinheiro na mão Rapaz Eu pago a vista E eu nega E aí não Você não vai fazer Você prometeu a Deus Não tem problema Se cortar a energia A gente fica no escuro Mas a gente fica com Deus E graças a Deus O Senhor honrou A nossa fé E a nossa fidelidade Nunca faltou nada Ele não tem deixado Faltar nada A igreja tem avançado A igreja atuante Trabalhadora Tem avançado Porque Está certo? Muito bem Deixa eu ir para outro conselho Então meu conselho É que Nessa empresa aí Na empresa de crente não Empresa que trabalha Com falsificação Não é emprego para crente 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 não é falso Crente é fiel a Deus Crente é fiel ao Senhor Honra o Senhor E é honrado por Ele É assim ou não é? Amado pastor Pode me chamar De diva Não tem nada a ver Com divindade Pastor É só um nome Para o Senhor me tratar E não dizer meu nome elegido Querido pastor Eu estou em uma situação Complicada Porque minha mãe Vive com um homem E esse homem É o diabo Em figura de gente Pastor Na frente da minha mãe Ele me trata Como se eu fosse A melhor irmã dele Mas por trás da minha mãe Esse homem É um homem Que não faz nada em casa Nada Ele é um homem Pastor Que vive de engano Engana a minha mãe Ele sai Diz a minha mãe Que vai procurar emprego E eu já vi ele Em bares de sinuca Jogando sinuca Se divertindo Mas na verdade Pastor Esse homem Não tem nada a ver Com a minha mãe Minha mãe É mulher trabalhadora Sai de casa Às 5 da manhã E esse homem Pastor Fica só Usufruindo Do que ela tem Ele vai deixar Ela no emprego Fica com o carro dela E só Deus sabe O que é que ela apronta E eu estou de um jeito Que eu não sei mais O que é que eu faço Estou pedindo a Deus Para abrir os olhos Da minha mãe Para minha mãe ver Porque ela está cega Ela gosta demais dele Ele passa o dia todinho Na televisão Pastor Jogando videogame Quando eu chego É um problema Se eu for lavar as mãos Ele diz que eu estou Gastando água demais Eu digo é da casa Da minha mãe E ele diz Mas não é você que paga Eu falo E nem você Mas eu queria saber Pastor Pelo amor de Deus Como é que eu faço Para me livrar Dessa criatura Que está dentro Da casa da minha mãe Criando tanto problema Para nós Tenho vontade De contar tudo Para ela Um dia eu falei Para ela Que ele era um falso Ela saiu com mil pedras Na mão Para cima de mim Eu falei Mãe Aí fica difícil Porque eu quero Lhe revelar a verdade E a senhora Não quer aceitar Esse homem Mãe Não é o que a senhora Pensa E ela fala É porque você Não gosta dele Se você gostasse dele Ele era a melhor Pessoa do mundo Ele ama você Mãe Pelo amor de Deus É a primeira coisa Eu sempre digo assim Sabe amada Que nós temos que ter Muito cuidado Porque a melhor estratégia Para você Ganhar a confiança De alguém É ser Amigo do seu inimigo Isso é falsidade Não Isso é boa convivência Por exemplo O pai O pai não gosta Do namorado da filha Sabe que o namorado Da filha Não é bom Que o namorado Da filha Não dá certo Para ele Para ela Que vai fazê-la Infeliz Mas aí ele Comprou uma guerra Comprou uma guerra E nessa guerra Ele quer Enfrentar a filha Dizendo para ela Que o namorado Não presta Que o namorado É isso O namorado É aquilo Qual é a primeira Primeiro pensamento Que vem na cabeça dela Primeiro pensamento Que vem na cabeça dela É papai está falando isso Que eu não gosto dele Se ele gostasse dele Ele não fazia Então na verdade Minha amada Quando você declarou Guerra a ele Você Perdeu a credibilidade Para falar dele Para sua mãe Tudo que você disser Sua mãe vai achar Que você está falando Que eu não gosto dele E é horrível isso Porque você vai viver Com isso A vida toda Por isso que eu digo Que as coisas Tem que ser feitas assim Você tem que Estabelecer uma amizade E chegar como Quem não quer nada Mamãe A senhora não acha Que esse fulaninho Está assim 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 Não Aí ela vai Ficar de olho aberto Por quê? Porque ela vai dizer Olha Ela gosta dele Está dizendo isso Entendeu Minha amada Eu sempre Adotei essa tática Sempre fui amigo Do meu genros Minhas noras Muito amigo Porque se um dia Precisar de eu dar Um conselho Para haver Uma separação Uma coisa Eles vão dar Credibilidade Ao que eu estou dizendo Papai está falando Isso Então vai dar Credibilidade Então o que eu quero Dizer a você É que Agora Depois dessa Situação toda Você tem que Estabelecer um bom Relacionamento E só orar a Deus Para Deus abrir os olhos Da sua mãe Tem muita mulher Vivendo essa realidade Trista aí Muitas Muitas Vivendo isso aí Vivendo uma realidade Que Sabe Só Jesus Na causa Homens Que não tem coragem De trabalhar Quando pegam Uma mulher Que tem coragem De trabalhar Você encosta Minha filha Aí vira Vira um encosto Mesmo Não quer sair De perto Para não perder A mamata É desse jeito Que eu estou te falando E mantenha Uma boa amizade Com ele Mantenha Você já viu Você já viu falar Nesse golpe Aqui Estava olhando Um e-mail Que chegou Para mim Aqui Isso é golpe Isso é golpe A pessoa manda dizer Que é viúva Sou viúva Conheci o seu trabalho Queria abençoar essa obra Não sei quantos milhões Sabe Aí você vai É mesmo É Sou viúva Estou com câncer Estou morrendo Mas queria deixar Minha herança Para você É A pessoa Cresce os olhos Vai lá E entrega Toda a pessoa Todas as informações E no final Engano Ah meu Deus Vamos com esse Conselho agora A paz do Senhor Pastor Chico Chagas Sou de Goiás Quero pedir um conselho Não quero me identificar Eu congrego Em uma igreja Assembleia E antes de congregar lá Meu irmão Fazia parte Da congregação Eu descobri Que meu irmão Estava tendo caso Com a pastora As escondidas Segundo o relato Ela deu em cima dele Dentro de um carro Pegou nas suas partes Íntimas E disse Que só queria Fazer amor com ele Ele recém separado Porque estava Pagando preço No monte Para saber O que Deus tinha Com ele e a sua esposa E agora É ex Mas É ex Mas continua Casado num civil Ele saiu da igreja Está no mundo Sendo refém De farras Bebidas E drogas Ele sempre Teve um coração Bom E amava ajudar A todos Mas agora Eu vejo Meu irmão Com sua vida Destruída A pastora A pastora A pastora Ficou apaixonada Por ele Teve Até início De depressão Se aproximou Mais Das Das irmãs Dele Para saber Notícias dele Colocava dinheiro Nas mãos dele Fazia de tudo Parecia que o queria De qualquer jeito Queria comprar Os sentimentos dele E ele Ficando com raiva E ele Ficando com várias E indo atrás dela Só para se aproveitar Quando precisava dela Fiquei abalado Com essa história Por ela ser pastora E saber da palavra E que o nosso corpo É templo e morado Do Espírito Santo Eu tenho dúvida Será que Ela está sendo digna De pregar no púlpito E colocar a mão Na cabeça das pessoas E falar profecias A diferença de idade É uns 12 anos Entre eles Meu irmão tem 38 E ela tem 50 anos Agora a pastora A minha pastora Está apaixonada Por outro homem Que tem idade De ser um filho dela Pois ele Só tem 28 anos Está numa cegueira Que todas as mulheres Que chegam perto dele E olham De rabo de olho E não gostam Que nenhuma mulher Se aproxime dele Ela fica brincando Com ele Parecendo um adolescente E fica se debatendo Em todos os assuntos Assim o rapaz Diz que não tem nada A ver com ele Entre eles E que ela disse Que estava apaixonada Por ele E ele afastou um pouco Mais da igreja Por causa disso A pastora É uma pessoa Muito boa Já me ajudou Muitas vezes Tenho muita gratidão Por ela Mas depois Que ela começou A ter esses sentimentos Por outros homens Não é mais a mesma Se distanciou Me dá um conselho Sobre essa situação Pastor Porque quando a pastora Está pregando O orando Dentro de mim Fica a dúvida Será que é da par De Deus Exatamente Eu vou dizer Para você Que a pastora No caso aqui Está precisando Se libertar Do espírito De pombagira Está precisando Ela está sendo usada Pelo diabo Para tirar os homens Da presença De Deus Digo isso aqui Sem medo Não estou aqui Apontando Julgando Condenando Ninguém Não sou juiz Mas a verdade É que uma pessoa Que tem um procedimento Desse Não era nem Para estar em cima De púlpito Não era Uma mulher Que se apaixona Quando você Vê um caso Desse Você sabe Que uma pessoa Dessa Ama o mundo Ama os desejos Carnais Mais do que a Deus E a palavra De Deus Diz que Quem ama o mundo Se constitui Inimigo de Deus Como é que uma pastora Pega um jovem Separado Que vem para a igreja Dela em busca De uma solução Para os seus problemas E faz um negócio desse Eu já tinha saído Dessa igreja Fazia tempo Não fico não Se a pessoa Que estiver pregando Para mim Eu descobri Que ela não tem A vida não Eu viro as costas E vou embora Vamos embora Eu quero ouvir Quem tem Deus Eu quero ouvir A palavra A palavra de Deus Diz que a boca Fala do que O coração Está cheio A palavra De Deus Diz que Onde estiver O seu tesouro Aí estará O seu coração Então o coração Dela está No sexo Tem um rapaz Jovem Do lado dela Disposto Para satisfazer Os desejos Os desejos Carnais Dela Ela usa A igreja Só para Se manter E manter Os seus amantes E isso Minha irmã Pelo amor de Deus Eu já vi isso aqui Em Mossoró Já vi uma desse jeito Trocava de marido Igual de camisa Sabe o que aconteceu? A noite Seu não amanheceu Foi embora Sumiu Aí pelo meio do mundo Sofrendo aí Não senhor Quem tem negócio Com Deus Não tem negócio Com cão O senhor disse Ninguém pode se via Dois senhores Você não pode se via Deus É o diabo Não há aliança Entre Deus E Satanás Eu não tenho como ser 50% crente E 50% mundano 50% santo E 50% Endiabrado Não Não pode Espírito de Jezabel Daniel Almeida Falou a verdade Quer um conselho? Carra fora Ela me ajudou muito É, mas não está ajudando Sua vida espiritual O que importa é a sua salvação Olha aí seu irmão Foi para a igreja Em busca de solução Para a separação dele Ou está no mundo Quem levou ele para o mundo? Ela A missionária Adriana Santos Botou aqui em Brasília Conheço uma Assim pastor Misericórdia Jesus dos crentes É verdade Se você tiver um pastor Uma pastora Que tem esse procedimento Pode cair fora Não tem negócio com Deus É um dos sinais De quem tem negócio com Deus Se o pastor Ou a pastora Não é fiel Ao seu cônjuge Como ele será fiel a Deus Se ele não é fiel A quem ele vê Imagina que ele não está vendo Mas quando ele está dizendo A legião do demônio É mesmo Vamos a outro conselho Deixa eu escolher uma aqui Amado pastor Chico Chagas Trabalho em uma empresa Pastor E essa empresa É do meu pastor Pastor da nossa igreja E pastor Recentemente Ele fez empréstimo Em nome de dois funcionários Chegou para mim De repente E disse para mim Eu vou aumentar O seu salário Para você Fazer um empréstimo Para me ajudar Estou precisando Eu ganho um salário mínimo E ele ia Aumentar o meu salário Para me dar um contra-cheque Como eu ganhava Doze mil reais Para mim poder fazer Um empréstimo De cem mil reais Eu pedi a ele Pastor Para me dar um tempo Para me orar E falar com Deus Ele falou Você vai precisar Falar com Deus Para me ajudar E eu disse sim E já tem uma semana Que ele está no meu pé E eu falei com a minha mãe Minha mãe Uma mulher de oração Minha mãe disse Pelo amor de Deus Você não vai fazer isso não Esse homem depois Não paga esse dinheiro Como é que a gente vai pagar E é mentira Minha filha Mentira não tem parte Com Deus não Pronto A sua mãe já deu o conselho Sua mãe foi usada Por Deus Para te falar a verdade Como é que eu ganho Um salário mínimo Vou aceitar alguém Aumentar meu salário Para doze mil Para me pegar Cem mil Botar na mão Dessa pessoa Essa pessoa É um pastor Eu leio do céu De forma nenhuma Faça o que sua mãe mandou Sua mãe está certíssima Diga não pastor Não dá não Se o senhor quiser me demitir Quiser me mandar embora Faça o que o senhor quiser Há uma irmã Está dizendo aqui Amado pastor Chico Chagas Por favor Queria saber Se seria possível Estar incluindo Eu e meus filhos Em oração Meus filhos Estão com problemas sérios Pastor Principalmente o mais velho Querem tirar dele O único bem Que ele possui E ele anda Muito esquisito E está com depressão Quero muito ver Todos os meus filhos No caminho do senhor Que Deus prepare Uma esposa Para cada um deles Um marido Para minha filha Não estou bem Em nenhuma área Da minha vida Menos a sentimental Porque não existe Mais nada Para mim Preciso Me aposentar Porque não estou Bem de saúde E não recebo Um centavo De ninguém Faz tempo Que quero E preciso Vender o meu imóvel Por vários motivos E não estou conseguindo Por favor Pastor Olhe por esta causa Está certo Meu irmão Não vou falar Seu nome não Mas Já estou aqui Já para Anotar Para falar Viu Para pedir a Deus Por você Querido e amado pastor Amado pastor Eu moro nos Estados Unidos Já fazem mais de 10 anos Me separei no Brasil Depois de uma grande Decepção amorosa Vim embora para cá E o ministério Pão da vida Tem sido para mim Benção Porque eu não tenho Tempo de congregar Encanto nenhum Então me congrego Pela internet Na Pão da vida Pastor E louva a Deus Pela vida de vocês Mas grande Foi a surpresa Que eu tive Quando recebi Por parte da minha patroa Um pedido E eu chamei ela De Sara E ela disse Sara? Vou te chamar de Sara E ela disse Por que Sara? E eu disse para ela Por que você está fazendo Comigo o que Sara Fez com H Essa mulher Pastor Pediu a mim Para me ter Relacionamento íntimo Com o marido dela Já que ela não podia Por problemas de saúde O marido dela Tem mais de 60 anos E ela pediu a mim Que satisfizesse ele Para ele não procurar Uma pessoa estranha Lá fora Que ela gostava muito de mim Pois eu trabalho na casa dela Já faz um bom tempo Eu disse a ela Que isso era impossível Ela disse Faça isso por mim Já conversei com ele Já acertei tudo Eu deixo vocês A vontade Pastor Pelo amor de Deus Eu não posso Perder esse emprego Porque esse emprego Me dá segurança Aqui nos Estados Unidos É um emprego bom Ela paga bem Ela me ajuda muito Mas como me livrar disso? Você se livra disso Dizendo para ela Que você é crente Só isso Minha irmã Eu sou crente Eu sou filha de Deus E uma filha de Deus Não faz isso Minha irmã E não é certo O que você está Querendo fazer comigo Não faço E se ela me mandar embora Mande Quer mandar Mande Eu posso perder o emprego Mas não perco a minha salvação Não perco a minha comunhão Com Deus De forma nenhuma E daí Se ela Achar que vai Mandar você embora Se ela fizer isso Que eu acho que ela não faz Mas se ela fizer Ela ia fazer Sabe por quê? Sabe quando é que você ia perder Seu emprego? Se você aceitasse Aí você perdia seu emprego Porque a pessoa Que está pedindo a você Agora para fazer isso É a mesma Que ia ter ciúme de você E não ia querer você Perto do marido dela Pode ter certeza Isso é Laço do diabo Isso é coisa Engoto de Satanás Não aceite Crente não se alia Com o imundo De forma nenhuma Pode torar Ou não torar Meu amigo Pode vir Não quero nem saber Eu sou crente Subindo e descendo Sou crente de todo jeito Sou crente No sofrimento Na dor Sou crente Não abro mão Não abro mão Da minha comunhão Com Deus Por nada É desse jeito Quem é crente É crente Quem não é crente Aí é outra história Mas quem tem negócio Com Deus Tem negócio É com Deus Mandar um abraço É tão incomum Como parece O senhor acredita Que a minha mãe Tomou meu namorado Adeus do céu E agora você não sabe O pior Agora ela fica Me pedindo conselhos Sobre ele Querendo que eu fale Sobre ele Para ela Porque eu fiquei Muito tempo com ele Pastor Quais cinco anos E ela diz Me fala sobre ele Me ajuda a viver com ele Porque eu estou Apaixonada por ele E não consigo entender Esse homem É difícil demais ele Tem cada história Meu Deus Só Jesus na causa Só Deus Amém minha filha Eu vou dizer uma coisa É você Eu dizia Mamãe Eu vou dar um conselho A senhora E um conselho bom Vai tomar vergonha Na cara Sabe Conserta a tua vida Se a senhora morrer Do jeito que a senhora está A senhora vai direto Para o inferno Salva tua alma Mulher Para com esses desejos Malucos Tomando marido Namorado Até da tua filha Você não tem medo Não dos castigos De Deus Não Você vai dizer o que Para a sua mãe É minha mãe Você tem que honrar Ela porque É o primeiro mandamento Com promessa Mas quando ela está Cumprindo o dever De mãe mesmo Que por enquanto Não é o dever de mãe Como é que uma mãe Toma o namorado Da filha E você não Não se acande E dizer isso não Que você pode até Salvar ela Com essas palavras Que são duras Mas você pode salvar Tem gente que tem que ouvir Na pancada mesmo Porque senão não resolve Tem gente que acha Tem gente que acha Que tudo é normal Nós estamos vivendo No mundo irmãos Que o certo está errado E o errado está certo Está entendendo As pessoas estão achando Que pode ser crente De qualquer jeito Outras estão achando Que sabe Não Eu me apaixonei Pelo marido Da minha filha Mas pela amor de Deus Será que não se vê Que isso é uma obra Do diabo Uma obra satânica Na vida da pessoa Um negócio desse Para começar Deus é o Deus Da família A pessoa vai Entra Na vida De uma filha E pratica Um negócio desse Ainda vem pedir A filha Me fala sobre ele Me ensina A conhecer ele Estou apaixonada Por ele Você perdeu a oportunidade Era para ter dito Mãe a senhora Está precisando Criar vergonha na cara Se converter E salvar sua alma Porque com essas Com essas práticas aí A senhora vai para o inferno E eu quero pedir a Deus Que tenha misericórdia Da sua vida É ou não é? O que é que você vai dizer para ela? Não a mãe Ele é assim Ele é assado Ajudar a sua mãe A permanecer Num pecado tão cruel Um pecado tão escabroso Como esse Não Eu sou apaixonado Pela minha mãe Minha mãe já partiu Está com Deus Mas Meu Deus do céu Pastor Chico Chagas Venho por intermédio Dessa mensagem Solicitar um conselho De Deus do Senhor Quero dizer ao Senhor Que amo muito A sua sinceridade Amém minha irmã E queria receber Uma palavra do Senhor Pastor Tem uma irmã na igreja Que fui eu que levei ela Para a igreja Preguei tanto para ela Nós éramos colegas de trabalho Nós trabalhávamos no salão Eu cabeleireira E ela manicure Ensinei para ela Pastor Eu dou cursos Ensinando A profissão Ensinei para ela A profissão Ajudei ela em tudo Nós somos amigas Há quase dez anos Ela se casou Se separou Eu me casei Me separei Levei ela para a igreja Num momento de muita dor De muito sofrimento Dela Pastor E algumas vezes Deixei ela dormir Na minha casa Com dó dela Ela na solidão Ela não tem filhos E não tem os pais dela Aqui na cidade Abri um salão Para mim Coloquei ela Para trabalhar comigo Ela pediu Para vir trabalhar comigo E em um desses Desses dias de depressão Geralmente era nos finais de semana Na sexta-feira Ela já começava dizendo Deixa eu ficar o final de semana Com você Mulher E para a igreja E eu deixava Ela ficava lá em casa Vestia minhas roupas Ajudava ela E ela ia comigo para a igreja E chorava muito E eu estranhava Porque todas as vezes Que o pastor Perguntava Quem queria aceitar Jesus Ela ia lá para frente Eu dizia Mulher quantas vezes Tu vai aceitar Jesus Ela dizia Porque eu tenho necessidade Eu preciso disso E outro dia Pastor Grande foi a minha surpresa Quando tarde da noite Ela invade o meu quarto Dizendo que estava com medo E pediu para se deitar ao meu lado E eu deixei Pensei que era só isso Pastor E de repente No meio da noite Ela começa a falar Que estava apaixonada por mim Há muito tempo Que estava sofrendo E quis me tocar E eu falei Vai para lá Satanás Longe de mim A tua pretensão E naquela mesma hora Eu disse a ela Volte para o quarto E amanhã de manhã Você vai embora Não quero mais você aqui não Eu sou a mulher de Deus E ela disse Eu não sou não Eu falei Você não é Do jeito que você está fazendo Não é não mulher Você é coisa do diabo Sai daqui E no outro dia Ela foi embora Não esperou nem Para tomar o café E eu fiquei Pastor Com duas dúvidas A primeira dúvida É se eu agi certo E a segunda dúvida Será que ela não vai Perder a sua alma Porque eu agi Porque eu agi dessa maneira Não era para mim Eu vou dizer a você Ou até na sua cama A palavra de Deus Para manter a sua alma Para manter a sua aliança Para manter a sua aliança com Deus Vou repetir Para você guardar no coração Não pode ser quem for Se quiser roubar a minha salvação Sai do meio Sai da frente Não quero aliança com quem quer me afastar de Deus Negativo Pode ser quem for Pode gostar de mim Como gostar Mas gostar de mim Para me destruir Gostar de mim Para me afastar do meu Deus Para quebrar a minha aliança com Deus Para me perder a proteção do meu Deus Negativo Olha o dedinho Negativo Eu aconselhei uma irmã aqui Ela era lésbica Morava com outra mulher E ela aceitou Jesus E quando ela aceitou Jesus Mandou a mulher embora A que morava com ela E a mulher não queria ir E ela ficou com pena E deixou a mulher na casa dela E ela perguntou a mim E eu digo não Negativo O que foi que Deus fez? Como foi que Jesus Cristo Capítulo 4 Do Evangelho de Mateus E capítulo 4 Do Evangelho de Lucas Como foi que Jesus resistiu ao diabo As tentações no deserto No monte da tentação Eu estive lá em Israel Visitei o lugar que Jesus teve Jesus resistiu com a palavra de Deus Então em nossas vidas Na vida do crente O que realmente tem valor e importa É a palavra Ah meu irmão É a palavra Quero nem saber meu irmão É o meu Deus Eu estou com o meu Deus Eu estou com o meu Deus E acabou essa conversa Resista E mantenha a sua aliança com Deus Porque a sua aliança com Deus É que vai fazer Deus ser fiel Você lhe abençoar e lhe levar pro céu É meu irmão É meu amigo É isso É aquilo Pode ser quem for Meu irmão Se você quiser me tirar da presença de Deus Saia da minha vida Saia do meio Deixa eu passar Porque eu estou indo pra Nova Jerusalém Nessa caminhada Ninguém me pede Porque eu estou com Jesus Ele vai me ajudar Acabou-se Está certíssima Fique tranquila Pastor E se ela morrer Que Deus tenha misericórdia dela Se ela morrer Todo mundo vai morrer Tomara que ela não morra sem Jesus Sem ser salva Que ela não pode é morrer E carregar sua alma pro inferno Isso ela não pode Nem você deve deixar Vamos mais um conselho aqui agora É por isso que eu digo a vocês Que eu tenho que criar o O grupo de membros Pra botar essas histórias Tem outras histórias aqui Que eu não quero nem botar Porque realmente é As histórias que fala De relações muito íntimas E eu sei que Meu Deus Quantas pessoas precisam disso Pai Quantas precisam De ter um aconselhamento Nesse sentido Olha isso aqui Vou atender porque Ele já mandou um whatsapp Aqui pedindo pra ser atendido Presta atenção Amado pastor O senhor pode me chamar De qualquer nome Só não diga meu nome Pessoal Eu vivo dentro de mim Um conflito muito grande Pastor Desde criança pequena Que eu me acostumei A vestir roupas femininas Presta atenção Agora estou na igreja Eu sinto que eu tenho Um modo de agir Às vezes de falar Que são meio afeminados E por isso Eu sofro grande Discriminação No meio dos irmãos Percebo que Quando eu boto a mão No ombro de um irmão Ele já sai de perto de mim É como se eu tivesse Uma doença contagiosa Por favor Me ajude Eu preciso de ajuda Porque eu vivo Um conflito muito grande Dentro de mim Eu queria pedir Que o senhor orasse por mim Pastor Porque eu não quero ser assim Eu trabalhei numa empresa E fui demitido Da empresa Por causa disso Vejo as portas Se fechando pra mim Ô pastor Me dá um conselho E alivia o meu coração Em nome de Jesus Aí ele escreve Mais umas coisinhas aqui Que eu passei por cima Só li o principal Escreve aqui Eu vou dizer A do horário Eu já posso falar Ele escreve aqui Que tem uma irmã dele Que é mais jovem Do que ele Um ano Que Quando ela sai Ele veste as roupas dela Fica se olhando No espelho E quando é a noite Sentei a necessidade De ir pra igreja E que outro dia Um pregador pregou Sobre isso E com a irmata ele Ele voltou pra casa Arrasado Pensando até Em morrer E pediu aqui Haja com misericórdia Comigo Quem tem misericórdia De você É Deus Quem sou eu Eu só quero dizer A você o seguinte Preste atenção Que eu vou lhe dizer Essa luta É uma luta Vou usar uma palavra Bem simples Para caracterizar ela Ela é uma luta Muito forte Eu tenho o maior carinho E ninguém pode falar Que o pastor Chico Está Censurando A ou B Está apontando A ou B Não Quem disser Que eu discrimino É mentira Porque A minha vida Foi pregada Nas BRs Para prostituta Para homossexual Se um dia Uma pessoa Me processasse Dizendo que eu era Como é que eles falam Meu Deus Homofóbico é Homofóbico Né A pessoa não pode Me processar por Por racismo Porque minha mulher É preta Como é que vai Me processar por racismo Se a mulher que eu amo É preta E linda Tem como Se eu me processar Por racismo Eu entro lá Com a minha negra Doutor Falo pro juiz Doutor Aqui minha mulher Se me processar Por homofobia Que é crime Eu levo motoristas Meus Que trabalharam comigo Que eram gays E que eu amava E abraçava E até hoje Quando a gente se encontra A gente se abraça Quero muito bem a eles Se me processar Por discriminar Mulheres prostitutas Eu levo as missionárias Da igreja Que eu tenho Três Que são ex-prostitutas Se me processar Dizendo A Elisabeth Dizendo Ela não é preta Não É pretinha sim Minha neguinha Se me processar Por 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 Discriminar Homossexuais Aí eu vou pegar Vou fazer Sabe o que? Vou levar O irmão Que aceitou Jesus Vestido E travestido Pupo da igreja E aí Como é que vai me processar Então não tem como me processar Porque eu não tenho Nenhuma discriminação Graças a Deus Nada Não tenho nada 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 Que você possa dizer Assim Não Ele é um homem Que Ele é um homem Que Fala mal Dessas pessoas Não Você não vai falar isso De mim não Porque não tem como Se processar Eu vou lá me defender Com a realidade Que eu vivo Que é amar as pessoas Independente De tudo Eu amo as pessoas Olha aqui minha neguinha É preta mesmo Olha aí ela Agora é uma preta Cor de canela Né? Uma pretinha Cor de canela É porque a A psicologia diz Que os opostos Se atraem Né? Eu brancão Vermelhão Mas gosto dela Que é pretinha Né? Minha primeira esposa A mãe da Pastora Anja De quem eu fiquei vivo Também era pretinha Muito bem Então voltando A falar sobre isso Né? O conselho Que eu vou dar Para esse rapaz É um conselho De É não Pastor É morena Disse a Elizabeth Tá bom É morena Mas se ela fosse Bem neguinha mesmo Neguinha Neguinha da África Você quer ver aqui Olha Presta atenção Deixa eu mostrar a vocês Uma mulher que eu vi Que eu achei ela linda E minha nega Não tem ciúme não Porque Ela sabe que eu digo isso Digo isso com carinho Não é maldade nenhuma Porque Eu admiro Mulheres bonitas E minha mulher também Admira homens bonitos Qual é o mal que tem nisso? Dela dizer assim Não eu achei esse homem lindo Né? Achei esse homem bonito Esse homem é um homem belo Né? Qual é o problema que tem nisso? Não tem problema nenhum Né? Vou mostrar aqui Uma mulher morena Que eu achei linda Ela Achei bonitinha Ela Tem duas Se eu mostrar todas as duas Tem umas que parece Que foi Que foi esculpida Parece que Deus Deus fez com Ele é o maior pintor do mundo Né irmãos? Deus é o maior pintor do mundo Né? Não tem nem conversa Deixa eu pesquisar aqui Massinha Massinha Que botou o nome da filha dela De Jocinha Massinha linda demais Massinha é bonita E é vaidosa Ah Massinha é vaidosa Meu irmão Você precisa ver o tanto Que ela é vaidosa Quando ela estava aqui Mas nós aqui Menina era um arrumado No cabelo Que eu dizia Massinha esse cabelo seu Nunca fica pronto não Massinha E ela ficava rindo Achava interessante isso Olha aqui Olha que mulher negra É bonita ou não é essa mulher? Belíssima Olha essa São mulheres maravilhosas Né? Eu estou dizendo isso aqui Porque pode ser que apareça Um gaiato aí Cuidado pastor Com o processo Cuidado pastor Porque o senhor está falando isso aí O rapaz é gay Ou pensa que é Bom Mas o conselho que eu vou dar Para ele é o seguinte Olha Eu já encontrei aqui Na nossa cidade mesmo A Andrelina Gomes Diz Negra sou eu A pastora é bem clarinha Amém Deixa eu falar A palavra de Deus Ela diz que 1 Coríntios capítulo 3 Versículos 16 e 17 A palavra de Deus diz assim Olha Presta atenção Diz assim Não sabeis vós Que sois Templo E morado Do Espírito Santo E que o Espírito Santo Habita em vós E preste atenção O que é que diz O 17 Se você Destruir o Templo de Deus Deus o destruirá Então a coisa É muito dura Isso é no Novo Testamento Eu estou falando De 1 Coríntios 3 16 e 17 Em outras passagens Bíblicas diz Coisa semelhante Praticamente a mesma coisa Então o que é que eu estou Quero dizer para você Esses impulsos Que você tem Esses impulsos Eles são Gerados Pelo pecado Que ainda está em você Que você pode vencê-lo Com a presença De Jesus Cristo Eu não bebo veneno Porque eu não quero me matar Correto Aqui um copo de veneno Pastor beba Não quero não Não quero morrer agora Como é que eu vou me matar E eu não vou matar Para mim Sacrificar minha vida Para perder minha salvação Não De forma nenhuma Deus diz Não matarás Então eu vou matar a mim mesmo Não vou Por que? Porque a palavra de Deus Diz isso Então o sexo ilícito O sexo fora da realidade E eu quero até aqui Ler para você Uma palavra Meu irmão Não vai receber essa palavra Como sendo Uma palavra de discriminação Porque não é É uma palavra de Deus Para a sua vida Eu quero ler para você Eu quero ler para você Primeiro porque No Velho Testamento Naquela época Quando os homos Sexuais eram encontrados Eles eram apedrejados Mas com Jesus Cristo Não Jesus veio Nos fazer amá-los E ajudá-los A superar isso Né E eu sou pastor E eu sei que Muitos pastores Eles são radicais Com relação a isso Mas eu não sou Esse rapaz Só Travesti mesmo Só teve esse Que aceitou Jesus Até hoje Na pão da vida E aceitou comigo Eu vou até procurar A foto dele depois Que tem aí até hoje Para mostrar para vocês Marco Antônio Você estava naquele dia Na igreja Que aquele travesti Subiu Vestido de travesti Que botou um pano assim No rosto Tampando o rosto Ele estava com Um pano na cabeça E puxou assim Tampou o rosto Ele aceitou Domingo de noite No culto de domingo Da família E quando foi Na segunda-feira Ele veio trazer As roupas dele Para doar para as irmãs Não sei se Carina Estava lá nesse dia Dirando a Carina E Eu nessa época O dirigente Do Poço Indiacó Era eu e a pastora Jocanete E no pocinho Ele chegou Com duas malas Duas bolsas Dessa bolsa Tipo couro Aquelas bolsas Trazendo as roupas dele Para doar para as irmãs E as irmãs Ficaram tudo Ficaram tudo Dizendo que não queria Aí não Pastor Não vou querer roupa Desse travesti não Deus me livre Olha aí Marco Antônio Estava lá Ele estava assim Meu pastor Ele estava lá No dia E o que foi que aconteceu Foi que aconteceu Foi que A missionária Adriana Carina Botou Eu lembro sim pastor Pronto Eles estavam lá Era um cu de domingo Geralmente a igreja toda Está né E aí o que foi que aconteceu Eu disse às irmãs Receba as roupas Mesmo que vocês não usem Mas receba Até porque as roupas dele Para a crente usar Não dava Porque eram roupas Muito coloridas Roupas decotadas Né Mas ele queria se desfazer Daquilo Como realmente se desfez E esse rapaz Por muito tempo Ele andou na igreja Tem tempo que eu não vejo ele Irmãos Não sei onde ele anda Tem muito tempo que eu não vejo Mas eu pregava para ele Na rua Pregava na rua Eu pregava Para ele na rua Até que ele veio E aceitou Jesus E andou muito tempo Vestido como um rapaz Falou para mim Que o pai dele Tinha o maior desgosto dele Morreu com o desgosto dele Né Ele conheceu até Um outro travesti Que ele falou Que o pai suicidou Quando descobriu Que o filho Tinha essa prática Né E ele andou muito tempo Na igreja E quando foi um dia Ele falou Pastor como é que eu faço Para me livrar Desse jeito de falar Porque eu ainda estou com jeito De falar de travesti Como é que eu faço Para me livrar disso Né Porque eu quero ser Pregador da palavra Eu disse Aí eu fui Mostrei Mostrei para ele O vídeo Mostrei para ele O vídeo De vários travestis Que Que aceitaram Jesus E que hoje são Pregadores da palavra de Deus Que fazem uma obra Tremenda Né Deixa eu botar aqui Para vocês verem Tem vários Tem muitos Tem um até muito famoso Que faleceu Recentemente Né Há pouco tempo atrás Um dos mais conhecidos Da atualidade É esse aqui Pastor Flávio Amaral Quem foi que já viu Falar dele Esse pastor Flávio Amaral Ele é muito conhecido No meio Né Ele é muito conhecido No meio Deixa eu mostrar para vocês A foto dele aqui Vou botar vídeo dele Não Queria É Isso aqui se eu botar Vai dar direito autoral Porque é Ele deu uma entrevista No programa da Luciana Gimenez Depois eu vou ler a palavra aqui Da Luciana Gimenez Né Ele ficou muito Muito conhecido Está aqui O pastor Flávio Amaral É ex-gay Ex-travesti Se converteu Casou-se Tornou-se pastor E hoje Ele é um exemplo Né Tem vários irmãos Então assim Nada impede De um jovem Pronto Aqui ele Vou mostrar ele aqui agora Achei uma foto dele aqui A foto De quando ele era Deixa eu mostrar para vocês Nada impede o homem De aceitar Jesus E se vir a Deus Porque Deus Não discrimina Deus não faz acepção De pessoas E errado está Aquele que acha Que o homem Que se viu a Deus Eu estou mostrando Homens aqui Que foram travestis E que hoje Vou mostrar para vocês agora Que hoje São servos Usados por Deus Para a obra de Deus Para ganhar vidas Olha aqui Esse é o pastor Flávio Amaral Esse aqui Está aí a foto dele Deixa eu tirar aqui A foto dele Quando era Travesti Ele de mulher Aí né E aí está ele Aqui é de outro pastor Ele quando era travesti Ele como pastor agora Pastor Chico Chagas E O que Deus olha Olha outro aqui Outro Tem muitos Olha outro aqui Está aí ele Quando era travesti Travesti de mulher E agora como pastor Como homem que prega A palavra de Deus Faz a obra de Deus Deus quer saber É se há um arrependimento Se há Uma nova direção na vida É isso que o senhor quer saber Né Então Algumas mulheres Eu aconselho Muitas irmãs Que vivem Num desespero Tadinha Elas sofrem tanto Pastor Meu filho está assim Meu filho está Sabe Eu queria tanto Pastor Que meu filho E tal Tenha paciência Irmã Tenha paciência Tenha paciência Porque Deus Ele sabe as coisas Você sabe que esses homens aí Eles passaram por essa experiência Né Passaram por essa experiência De Ser travesti Depois ser homem E essa experiência Tem dado Tem dado a eles Condições Condições de chegar em vidas Condições de chegar em vidas Para pregar Sobre uma realidade Que eles viveram Eles viveram Porque Se ele não viveu Como é que ele vai poder Né Nós temos Algumas 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 Irmãs Que Fizeram É Eram lésbicas E se tornaram Crentes E esse trabalho E esse trabalho Que elas realizaram Foi um trabalho Tão Tão Maravilhoso Que elas realizaram Queria baixar esse vídeo Para mostrar a vocês É tão interessante Trabalho Sobre aquilo Sobre aquilo Porque ela viveu Aquilo Né Quem é que pode falar Da discriminação Das ruas Quem é que pode falar Do sofrimento Da vida De um travesti Da sua família Né Daquilo que ele Sofre Na pele Quem é que pode falar Disso A não ser uma pessoa Que viveu isso E o que mais Me fascina Na obra No evangelho Do Senhor Jesus Cristo É porque Jesus Pega as pessoas Que viviam No pecado Tiram elas De lá E faz elas Voltar Invadir o inferno Para libertar Aquelas pessoas Que ficaram aprisionadas Lá Nós temos Prostitutas Ex-prostitutas Que hoje são missionárias Da pão da vida E quando elas pregam Eu vejo Sabe A manifestação Do poder de Deus Na vida delas Eu vejo A grandeza de Deus Na vida delas E eu fico maravilhado Dizendo Deus Como o Senhor é grande Como o Senhor é poderoso Pai Pegar uma pessoa Que estava lá Naquele pecado No mundo do pecado E o Senhor agora Trouxe ela E colocou ela De frente Pai Para enfrentar Satanás E seus anjos E arrancar dos braços Dele Aquelas que ele Quer levar Para o pecado Meu Deus do céu Como isso é tremendo Quando você vê um travesti O diabo diz Que a mulher A prostituta O diabo chama Mulher de vida fácil Meu Deus Que engano Que mulher de vida fácil Que vida fácil é essa De uma mulher Que se deita Com dez homens Numa noite Sem amar Nenhum deles Sem amar E sem ser amada Por nenhum deles Que vida fácil é essa Dessa mulher Que sofre Humilhações Tremendas Aí chama o travesti O homossexual De rapaz alegre Meu irmão Que alegria Nisso Me diga Pelo amor de Deus Qual é a alegria Que tem a pessoa Ser discriminada Pela sociedade Onde passa Ser apontada Ser julgada Alguns chegam A apanhar Chegam a apanhar Levar surra No meio da rua Apanha Você sabe disso Eu não estou falando aqui História Que você não conheça Mas só que Deus Na sua infinita bondade E eterna misericórdia Ele usa exatamente Essas pessoas Para fazer algo tremendo Tirar outras pessoas Desse mundo de pecado Vou mostrar para vocês Um vídeo aqui Presta atenção Do ex-travesti Flávio Tirando outra travesti Do mundo do pecado Escute aí Presta atenção Vou cortar o fundo musical Aqui para botar o áudio Do vídeo Para você ver Que pudesse impedir O nascer do sol Povo lindo de Deus Que não há problema Que possa impedir Para te ajudar Sinta Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol Olha Por causa do amor De Jesus Olha a música Vem descer no rio Pra me dar a vida Este rio que emana Do lado de Jesus Vocês estão vendo aqui? Haverá um milagre Dentro de mim Vem descer no rio Pra me dar a vida Este rio que emana Para a luz Do lado de Jesus É É Deus Que parecia Impossível Estão nos carros Aquilo que parecia Não ter saída Nós estamos nas seis Da Ceilândia Norte Em Brasília Distrito Federal A minha cidade Eu nasci aqui Nas seis Da Ceilândia Norte Eu vivi minha vida inteira Drogado Prostituído Destruído Miserável Abandonado Largado Tudo de ruim Vocês já sabem Aqui neste lugar Hoje Eu dou lugar a Deus Para ser um instrumento Na mão de Deus Minha mulher Minha princesa Linda Juntamente comigo Falou hoje dentro do carro Que não está acreditando Não está acreditando Que ela está fazendo parte Desse Instrumento Desse O Luiz Carlos Como é o seu nome No mundo Luiz Carlos Ela me chamava Jaline Conheceu Todos que eu conheci Conviveu Se envolveu Futuramente vai estar preparado Para contar O seu testemunho De vida Dia 14 Deste mês Está marcada Pela fé Pelo amor de Deus A retirada Da próxima Seu peito Deus Precisamos muito De ajuda De verdade Para tirar dele De muitos outros E ele vai tirar Em nome de Jesus Às vezes As pessoas acham Ah, por que vocês estão Piquerem Mas pergão Porque a gente não tem a mente Suja Nem poluída Nós não temos a maldade No coração Que você Precisa ficar comendo Um médico Para isso É uma prótese Mas nós estamos Pela atitude dele Luiz Carlos Será um testemunho Que vai engrandecer O nome de Jesus É o último Vídeo de Deus Na Terra Dizendo A salvação Sim Deus Os homossexuais Todo aquele Que clamar O nome do Senhor Será salvo Jesus não disse Se é prostituto Travipante Travipante Ele disse Todo aquele Que clamar O nome do Senhor Será salvo Olha aqui irmãos O tamanho do cabelo Ah e para vocês Ele vai fazer o que Com o cabelo Fala alto Fala alto Luiz Carlos Do ar Para uma pessoa Que não tem câncer Vai do ar Para uma pessoa Que está passando E foi um câncer Glória a Deus É grave gente Não é drogado Não é Não está destruído Não está destruído Nas drogas Não é bandido Não é ladrão Bora com a mãe E a gente e a família E vem o que é Jesus Por amor Deus Aceitou Entregou Entregou a vida dele Para Jesus O apóstolo E o que me ligou E disse Olha tem um rapaz Foi lá na igreja Aceitou Jesus Como salvador E eu quero que você Ajude ele Você ajuda Em tudo que Deus mandar Porque Deus já Nos Levantou Para esta obra Muitas vezes Ele sentiu vontade De copar com a mãe Ele já se veste Igual a um rapaz Ele não usa mais Vestes femininas não Foi batizado Batizou nas águas De cabelo Em plate Foi batizado Num monte Orando Batizaram ele Ele foi batizado Pelo Espírito Santo O Espírito Santo Batizou ele Convenceu ele Do pecado Do juízo E da justiça E disse pra mim Pastor Flávio Quero cortar O cabelo Quero cortar O meu cabelo Quero cortar O meu cabelo Com um sinal Para que as pessoas Vejam o poder De Deus Na nossa vida Para que as pessoas Ajudem o seu ministério Me ajudem Em tirar Essa prótese Para que ajude Outros também Para que outros Tenham Tenham Corado Eu tenho um amigo Travesti aqui Nesta Irlandia E eu perguntei pra ele Oni Por que que você Não vai pra igreja Ah eu tentei Flávio Mas me expulsaram Da igreja Me botaram Pra fora de lá Quando me viram Que era travesti Mas eu não estou Numa hora dessa Absurdo Absurdo O que algumas Igrejas Estão fazendo Pois a igreja Lá no Rio de Janeiro Abençoou a nossa vida A igreja Filadélfia Pastor Marcelo E a gente ajudou Com o dinheiro Da igreja Que Minha Nossa Oferta Nós ajudamos Uma parte A tirar prótese E outro pastor Aqui de Brasília Ajudou A tirar prótese Do Adriano É Vem cá Adriano Beijão no seu coração Pastor Anderson Silva Olha aqui Olha Adriano A carinha está crescendo Sim gente Vai lindão Magão Magrinho Magão Vai engordar Vai engordando Magrinho Esse é o amor de Deus E muitos Travestis Vão vir pra Jesus Através do nosso ministério Sim Basta você crer Orar por nós E abençoar Nossa vida Sim Adote o universo Adote o nosso Ajude Esse espírito Ajuda Ajude a gente Irmãos Ajude a gente Com oração Sim Segura aqui Segura isso daqui Veja o que fazer Só Ajude a gente Com oração Mas com Também oferta Com roupas Nós ganhamos Muitas roupas Você sabe Faz melhor Porque eu sou Tudo de estrandelhar Repasse Enquanto a gente Vai ministrando Cantando louvores Ao Senhor Vai Vai dividir Na página Você faz depois Depois nós vamos Colocar esse vídeo Na página Do Facebook Acompanhe a nossa vida Na página No Facebook Missionários Flávio Amaral Que isso é uma missão Andréia Castro Pastores Flávio Amaral Missionários Pastoreamos Vidas em casa E fazemos missões Pelo Brasil Campo Grande Casa de Recuperação Rio de Janeiro Brasília São Paulo Em breve Em nome de Jesus Nós vamos ter Uma casa maior Grande Para cuidar Alimentar Vestir Aqueles que não Querem Voltar para esta vida Que não querem Mais se prostituir Que não querem Mais se drogar Que querem Jesus Como salvador Vamos Deixe as flechinhas Para já ir cortando Aqui ó Você vai já E deixe as suas flechinhas Deixe as suas flechinhas De baixo Aí A gente vai Deber a tesoura E depois Do meu amigo Barbeiro Aqui da Selândia Que corta meu cabelo Quando eu estou em Brasília Vai fazer um corte Maravilhoso Aqui Estamos esperando ele almoçar Ó Receba Que Jesus Comprou Com sangue Com sangue Canta Quantas vezes Travesti Gays Nasceu chorando E você Indiscriminando Ofendendo Nós precisamos Salvar vidas Olha essa parte aí ó Se elas Choram Você é o Preocupado Vens Cuidado Porque O mal Aterno Já era um cabelo Vai servir Para outra pessoa E a alma dele A salvação dele É muito forte Ah pastor Mas Jesus Deus Dama a gente Do jeito que a gente é Quem te disse isso? Para mim é a liberdade De pegar tua tesoura Não pode ficar à vontade Depois você vem fazer O corte dele Tá? Ah vai Vai Olha aqui Olha que vem cá Isso aqui vai ser O nosso barbeiro Ele corta meu cabelo Mora aqui Na Ceilândia Mora na Seis É o melhor barbeiro Do planeta Vem 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 Você Que vai fazer O corte Ok Pera aí Deixa eu botar na página Aqui Me dá Me dá outra pera Aí Você não tem Mas é o que eu fiz Pode botar Na pasta Não Bota na pasta Bota na pasta Bota no seu celular Vem Vem Segurar aqui Sim Sim Pode botar aqui Ali Um vídeo Para o Youtube Custou muito Cara Olha aqui Irmãos Que não Tirar a mecha O primeiro cabelo Passou Flávio Maral Assim como Eu corto Seu cabelo Vai amor Vai botar na pasta Do missionário Fábio Grava ao vivo Você que está No Youtube Se inscreva No nosso canal Inscreva-se No nosso canal Compartilhe os vídeos Comenta nos vídeos Pegue o número Do nosso celular Pegue o número Da nossa conta Do nosso PIX Pegue o endereço Da nossa casa Envie roupas Me chame na sua casa Para tomar um café Para você ajudar A esse ministério Crescer no Brasil Não tem no mundo Nem no Brasil Um ministério Que liberta Transforma Salva Cura Em nome de Jesus Todo pecado Da alma Igual a este Igual nós estamos fazendo Você tem Necessidade Dificuldade De trabalhar Na área Da homossexualidade Prostituição Vícios Maldições Nosso ministério Vai até você Com poucas Muitas Limitações Poucas Condições É isso que eu quero dizer Porém Deus levanta A nossa vida Para fazer Este trabalho De cortar o cabelo Nós vamos cortar O cabelo dele Para ele doar Para uma moça Nós vamos cortar O cabelo Para doar Para uma moça E o Josley Vai fazer O corte Curtinho E a vida Do Luiz Carlos Não será Mais a mesma Ovo lindo De Deus Está na página Me vendo Vamos cortar O cabelo Do Luiz Carlos Porque uma nova Criatura Ele é Você está vendo Meu filho Na sã consciência Que dia Que a retirada Da prótese Está marcada Dia 14 Dia 14 Vai tirar A prótese E hoje Flávio Amaral Bota seu cabelo Primeira Mexe Minha De cabelo Vai ser Estentuada Está estentuada E se ela tem Câncer Esse é o cabelo Para essa Madre Irmã Vai compartilhando Essa live Eu queria que você Dizesse isso Quando os caras Entregou a sua vida Para Jesus Ele está agora Cortando os seus cabelos Vai com a gente Para São Paulo Vai para São Paulo Com a gente Tá bom E vai retirar As prós no dia 14 Agora A sua ajuda Nós precisamos De verdade Nós marcamos Pela fé Gente Nós precisamos De três Rapazes Três Agora vai ser Três rapazes Que estão Empregando a vida Para Jesus E tirando as prós E vivendo o plano Perfeito De Deus Que é Uma vida Que glorifica Do Senhor Então eu queria pedir A você Que compartilhasse Mais Essa live Já tem meses Irmão Que ele pediu Para que o mundo Veja que Jesus Salva Liberta Transforma Todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Ele disse o que? Pastor Acertei Jesus Como salvador Chegue na igreja Num momento De tristeza Lúcia Me senti sozinho Mas o apóstolo E o que me deu Seu número Peguei seu número Com Marcelo Messa Olha o Marcelo Messa O Marcelo Messa Aquele gatinho Obrigado Peguei seu número Marcelo Messa Me passou seu número E eu liguei Para o Senhor E o Luiz Carlos Disse assim Para mim Quando o Senhor Estiver em Brasília Eu vou Entrar do seu carro E só vou sair Transformado E a gente Foi buscar ele Na casa dele Lá no plano E ele veio Comigo No carro Almoçamos Na casa da minha Tia Remedinha Viu? E ele Ele decidiu Cortar o cabelo Porque Entrega a vida Para Jesus Ele queria cortar Sozinho Viu? Porém O Espírito Santo Falou com ele Ele sentiu A voz de Deus Falando Eu não quero Cortar sozinho Você vai cortar O pastor Flávio Amaral Para ele te ajudar Em tudo o que precisar Claro Não pode caminhar Só no tema De cabelo É muito É esse Tempo de cabelo Muito cabelo E já está determinado Para uma pessoa Que faz tratamento Por que você Sabe o travesti? Por que não ajuda Moradores de rua? Mulheres, gatos e crianças Vou responder agora Vou responder agora A vocês Por que você A Carla Atrado? Por que você não ajuda A Carla Atrado? Eu não ajudo Moradores de rua Porque cada um É o seu chamado Ajude você Bote na sua casa Morador de rua Coloque na sua casa Vai Pega na rua Bota na sua casa Depois você me liga Me dizendo como é que foi Eu ajudo Travestis e gays Porque Deus mandou Não é porque eu presto não Eu tenho prazer Tenho prazer De tirar eles Dessa mentira De ajudá-los Porque quem tira É o Espírito de Deus Eu tenho prazer De ajudá-los De encaminhá-los Eu tenho prazer E coragem De fazer o que eu estou fazendo aqui E outra coisa Deixa eu falar pra você Você próprio entende A prioridade Que a gente pegar A gente vai perguntar pra Jesus Vai perguntar pra Jesus Porque foi Ele que nos levantou No nome de Deus Salvar a liberdade A igreja está cheia de igreja aí Está cheia de milhares de ministérios aí Pega esses ministérios E muitos já fazem isso Tá? Tem muitos que já Outra coisa Quando um morador de rua Quiser sair da rua Ele vai sair Quando um travesti Quiser parar de fazer programa Ele vai parar Quando alguém quiser parar De se drogar Vai parar Por quê? Porque eu parei Porque eu parei E eu quero te dizer uma coisa Não pensa no seu coração Que você pode aceitar Jesus E que Ele te ama E que Ele te aceita E que Ele te quer do jeito que você é Não Mentira Mentira do diabo Deus me quer como eu sou Mentira Mentira do diabo Sabe por quê? A Bíblia diz assim Todo aquele que quiser vir a mim Nega a si mesmo Sabe o que a Bíblia diz também? Aquele que quiser vir a mim Tem que morrer E nascer de novo Da água E do Espírito E ninguém nasce da água Ninguém batiza na água Ninguém nasce de novo E continua do mesmo jeito Não Ninguém nasce de novo E continua com as mesmas práticas Velhas práticas E sai dessa obra Que é o Espírito Santo O homem não tem poder De convencer ninguém A pagar o pecado Quantos anos você tem Luiz? 27 anos 27 anos Você acha que tem alguma arma Apontada para o Luiz Carlos? De maneira nenhuma Você acha que Luiz Carlos está louco? Pode ser que ele esteja louco mesmo Igual um dia eu estive Louco por Jesus Louco de amor por Deus Pela verdade É que as coisas de Deus São loucura para o mundo Tá bom? Luiz Carlos Fala um pouquinho dos seus seguidores Que o Marcelo Mestre Está aqui assistindo, viu? É... A sua... Como é que o seu sentimento agora? Como que você está? Eu sinto livre, né? Então a gente está cortando o cabelo A gente está passando por essa transformação E eu me sinto satisfeita Tem coisa melhor que a gente ter viajado Ai, meu Deus É maravilhoso Nós tivemos que falar para ele Ah, eu espero a gente chegar aí Porque ele já queria ter feito isso, não é? Ele queria fazer sozinho Mas nós estamos aqui porque nós abraçamos Porque o meu marido foi o travesti E o nosso ministério é específico Ele só tem que ter a sua dor Queimação, por exemplo, também, né? Então você vai para a gente ir para São Paulo E o coração... Irmãos, eu estou só mostrando essa imagem Aí o que é que está acontecendo aí? Vou tirar a imagem para a gente voltar Para a clínica da alma Nessa imagem aí Esse cabeleireiro que está cortando o cabelo Da travestis Conhecida como Aline Ele é um ex-travesti E essa mulher é a esposa dele Então eu tinha acabado de fazer um comentário aqui Qual era o comentário que eu tinha feito? O comentário que eu tinha feito era que Olha só O comentário que eu tinha feito era que As pessoas Que vivem no mundo do pecado Deus A Tainan Pinheiro está dizendo que já viu esse vídeo Amém, Tainan As pessoas que vivem no mundo do pecado, irmãos Quando Deus as tira de lá Deus lava No seu sangue E manda de volta Para ir buscar outros cativos Que ficaram lá Outras pessoas que ficaram aprisionadas lá As pessoas Eu vejo que as missionárias Da pão da vida Que são ex-prostitutas Elas são tremendamente usadas por Deus Para pregar a prostitutas Missionárias que antes eram usadas pelo diabo Para destruir casamentos Elas são tremendamente usadas Para trabalhar Pregando para casais Era isso que eu estava falando Porque Ninguém pode ser discriminado Pelos seus pecados Jesus Cristo disse Com a medida que julgares Serais julgados Se você julga alguém Como sendo uma pessoa Que não tem Deus Que não vai para o céu Que isso, que aquilo Um dia vão dizer a mesma coisa de você Porque isso é uma palavra de Deus E as palavras que Jesus falou Elas não voltam vazia Nem caia ao chão Deus é fiel para com a sua palavra Entendeu? Então Você pode ter certeza Que naquele pecado Que você mais pratica Naquele pecado Que o inimigo mais tem te usado Para fazer o mal Deus vai te usar Para fazer o bem Naquela área Pronto Eu sou um homem de comunicação Eu trabalhei em rádio A minha vida toda Fui locutor A vida toda Olha qual é a área Que Deus está me usando Pregando a palavra dele Ensinando a palavra dele Ensinando a doutrina de Cristo Para que as pessoas Aprendam a perdoar A compreender as pessoas Nós não podemos Ser aquele tipo de crente Fariseu Que acha Que até pegar na mão De um pecador Isso vai nos contaminar Não, meu irmão O pecado não contamina, não O pecado Contamina Quem julga o pecador Porque a palavra de Deus Diz que Deus Ele abomina o pecado Mas ele ama o pecador Se Deus diz Que nós somos Sal da terra E luz do mundo É para a gente Pregar a palavra dele A palavra que liberta A palavra de Deus Liberta E às vezes Por exemplo Um jovem como esse Olha para ele Parece uma moça O cabelo dele É natural O cabelo O cabelo Que muitas mulheres Gostariam de ter Um cabelo desse É um menino desse Você vê pelo rosto dele Você vê que ele é uma pessoa boa Tem um bom aspecto Um aspecto de uma pessoa De bom coração Isso vai dar um crente De primeiríssima qualidade Um crente que vai fazer Uma revolução No mundo espiritual Então às vezes A gente julga E Deus está preparando Essa pessoa Para salvar Você sabe o que aconteceu Com Paulo Aposto Paulo Olha aqui Adriana Carina Está colocando aí Uma passagem bíblica Que eu amo muito Que é Isaías Capítulo 1 Versículo 18 Glória a Deus Então na verdade Nós temos que entender Que Deus Ele tem os meios Dele trabalhar Às vezes você Que está agora Assistindo a clínica Da alma Está preocupado Porque seu filho Está nas drogas Porque sua filha Está na prostituição Mas Deus vai usar Seu filho Exatamente nessa área Para curar corações Que estão sofrendo Nessa área Nós temos uma missionária Aqui em Mossoró Que o filho dela Foi preso Porque estava Fazendo assalto E essa mulher Chegou para mim E disse Pastor Pelo amor de Deus Meu filho está preso Meu Jesus O que é que vai ser Da minha vida Eu disse Vai ser abençoada Como é que se eu Diz uma coisa dessa Eu digo Olha Deus sabe trabalhar Você não vir orando Para Deus libertar Seu filho Então deixa Deus trabalhar Filho dela Tirou dois anos E meio de cadeia Sabe como foi Que ele saiu de lá Crente Salvo Saiu de lá É pregador da palavra E antes de sair de lá Ganhou várias almas Lá dentro Para Jesus Porque o diabo Coloca no calabouço Dizendo que vai destruir O diabo colocou Paulo e Silas Na prisão Capítulo 16 De Atos Apóstolos Aleluia Glórias a Deus Aí o que foi que aconteceu Paulo e Silas Que foram colocados Na prisão O diabo queria Que eles morressem lá Mas lá eles foram Vida Salvaram vidas Lá dentro Glória ao nome de Jesus Salvaram vidas Lá dentro Ganharam até O carcereiro Olha que coisa Tremenda Meu Deus Deus sabe trabalhar Irmãos Às vezes você está Com desgosto Já está aparecendo Um rapazinho Olha aí Oh Deus Eu me emociono Quando eu falo Das coisas maravilhosas Que Deus faz Na vida da gente Porque Deus Ele tem um propósito Na minha vida Na sua vida Na vida de cada um de nós E ele sabe O que está fazendo Irmãos Deus não é menino Não Deus é sabedoria Infinita Deus sabe o que está fazendo Deus sabe o que está fazendo Olha a alegria dele Você está vendo que ele está quebrantado Quebrantado Louvado seja o nome de Jesus Glórias ao nome do Senhor Jesus Grande e poderoso é o nosso Deus É isso aí Quantos Quantos não estão aí Desse jeito Salvos Pela graça redentora Pelo poder absoluto Alegres Felizes Cheios da graça E da glória de Deus Você está achando que o diabo Quer ver ele assim Sendo bem tratado Não O inimigo quer Que eles apareçam Assim olha Como eu vou mostrar aqui agora Deixa eu ver se tem a foto aqui Eu baixei Não sei onde é que ela está Deixa eu ver se eu encontro aqui Ô Deus Tu és muito grande Pai Tu és maravilhoso Meu Pai Tu és santo 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 é o Senhor dos Exércitos É assim que o inimigo Quer que ele fique Na ilusão de ser uma mulher bonita E depois espancado Machucado Porque a sociedade O inimigo manda ele para a sociedade Para seduzir a sociedade Depois a própria sociedade o espanca O machuca O destrói Mas o nosso Deus Ele tem vida E vida em abundância Para todos O nosso Deus tem vida para todos Vida abundante para todos Glória em nome de Jesus Amados Deixa eu só recomendar aqui mais alguns livros Para você comprar Quero recomendar dois livros Que falam sobre Deixa eu ver aqui cadê o outro É muito bom você ler livros que falem de Jesus Timothy Kellen Encontros com Jesus É um livro tremendo Aqui narra a história Dos personagens que tiveram encontros com Jesus O que foi que eles sentiram E o que foi que eles ouviram Tremendo viu Esse livro Tem esse outro aqui também Que é outro livro Também os encontros de Jesus Aqui é encontros com Jesus E aqui os encontros de Jesus De Simon Christy Marker O que é que diz aqui Sua compaixão pelos pecadores Era genuína Seu amor pelos que os buscavam Era ilimitado Tremendo aqui Dois livros que eu recomendo você pedir Pela internet Eles estão também Disponíveis na versão PDF Que você compra Muito barato em PDF Eu aconselho você a ler muitos livros Sobre Jesus Aqui está um livro maravilhoso Sobre Jesus De Rodrigo Alvarez O homem mais amado da história A vida daquele que ensinou a humanidade a amar E dividiu a história do antes e o depois Tremendo esse livro Muito bom Muito bom Deixa eu ver aqui outro Olha Um livro tremendo também O nome de Jesus Esse livro estava de promoção lá na Na livraria gospel Não sei se ainda tem Se eu disser o preço dele Vocês não vão acreditar Sabe de quanto eu comprei esse livro? Quatro reais Quatro reais Um livro tremendo Olha o autor aqui Esse autor Kennedy Hagen Olha ele aqui Um pastor maravilhoso Muito bom esse livro Bom demais Esse aqui fala sobre a fraqueza do pastor De Alfonso Guevara Pastores de carne e osso Isso aqui vai mostrar que Você é de carne e osso Pastores que querem ser super pastor Muita gente acha que o pastor Não tem crise Não sofre Eu engano O pastor é de carne e osso Não, esse livro eu não estou vendendo não Esses são meus A irmã A irmã está perguntando aqui Quem foi que perguntou? Jesus A irmã Camili Camili Esses livros são meus Eu estou só recomendando Para vocês fazer print e salvar Mas isso aqui é bom só para pastores Agora tem esse aqui também Tremendo Muito bom Não apagueis o Espírito Santo E Fábio Coelho Tremendo Esse livro ele fala sobre Não entristeça o Espírito Santo e Deus Deixe ele sempre vivo No seu coração Muito bom Eu tenho livros bons demais Eu gosto muito de selecionar os livros que eu compro John Piper Dinheiro, sexo e poder Vivendo na luz Dinheiro, sexo e poder Fazendo o melhor uso de três oportunidades perigosas É o título desse livro Muito bom Bom demais Bom demais Benção Aqui são dois livros de uma coleção Que fala sobre os temas polêmicos da Bíblia Dois livros Fala-se como entender Os textos mais polêmicos da Bíblia Aí tem esse Evangelho de João Os Evangelhos Sinóticos Que é Mateus Marcos e Lucas Muito bons esses livros aqui Porque eles tiram muitas dúvidas Olha outro livro de Jesus Eu tenho vários De Adão a Jesus Gosto muito de livros que falam de Jesus Eu tenho várias coleções que falam de Jesus Inclusive tem uma coleção ali Que eu queria até recomendar a vocês Porque ela é muito barata Está barata demais e é boa demais Aqui é para pastores também Billy Habels Liderança corajosa O pastor não ser frouxo Ser corajoso Ter coragem de pregar a palavra De avançar Aqui é outro livro bom De John Maxwell As 21 irrefutáveis leis da liderança Muito bom para pastores Eu estou mostrando para pastores Porque tem muitos pastores Que assistem ao pastor Chico Chagas E esse aqui foi o livro que eu ganhei De Adriana Karina Ela está aí e está O livro que ela me deu No dia do meu aniversário De pastor para pastor De Hernandes Dias Lopes Muito bom Eu amo livros Amo, 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 amo Quero bem demais Deixa eu mostrar a coleção para vocês Para vocês comprar Eu estou recomendando Essa coleção Se você ler e não chorar É porque você não está entendendo É uma coleção tremenda Presta atenção Vou mostrar Essa coleção Irmãos É a coleção que todo crente Devia ter Barata Ela deve estar Um livro desse deve estar Em torno de 10 reais Nas lojas americanas São 5 livros São 5 volumes Essa coleção É a coleção De Augusto Cury Está vendo? Olha, volume 1 Você vê aqui Volume 1 A coleção O Mestre dos Mestres Só sobre Jesus Cristo Tremendo Ou coleção Você lê Eu vou lendo e marcando Lendo os marcadores de Bíblia Lendo e marcando É uma coleção É a coleção Você lê Só sobre Jesus 5 livros sobre Jesus Os últimos que eu comprei Os últimos que eu comprei Eu até dei uma dessa aqui Para a pastora Angela Presente Comprei nas americanas Os 5 Os 5 foi 50 reais Não foi nem Quer dizer É 50 porque é 9,90 Então é 50 Tremendo Estou recomendando Porque a boa leitura Vai ajudar você A se aproximar De Deus Está nas americanas Aqui em Mosseró Adriana Carina Está de 9,90 Cada livro desse 9,90 Estava lá Cada um Lá tinha os 5 Eu fui uma vez Tinha acabado Aí eu voltei outra vez E comprei para a missionária Olha aqui Olha aqui qual foi o ano Que eu comprei esses livros 2018 eu comprei Aí comprei agora Para a pastora Angela Há pouco tempo Dei a ela de presente Tremendo Muito bom Aí eu vou lendo Olha E as partes mais importantes Eu vou marcando Está vendo Marcando de verde Eu gosto Eu gosto de ler Com a caneta De destaca-texto Vou destacando os textos Porque é tremendo Muito bem Vocês já me suportaram 3 horas aqui Minha neguinha pegou no sono ali Trabalhou muito hoje Andrei Castilho Mas eu preciso ler É bom Andrei Vamos orar agora Para Deus abençoar Nossas vidas Deixar o povo dormir Eu ainda vou ler um pouco Por aqui ainda Até o sono chegar Obrigado Jesus Obrigado Santo Deus Eterno Pai Pai Santo Deus amado Nós louvamos o teu nome E agradecemos Agradecemos Deus Por esta clínica da alma Agradecemos Pela presença De cada um Dos teus filhos E filhas Que estiveram Conosco Senhor Pai Eu peço A tua benção Eu peço Senhor Derramar do teu Santo Espírito Sobre a vida Sobre a vida De todos os irmãos Que o Senhor Que o Senhor possa Abençoar Pai querido Deus amado As missionárias Da pão da vida Os pastores Obreiros Os moderadores E moderadoras Desta obra Que é a Rádio TV Pão da Vida Deus eu te agradeço Porque o Senhor Me permite Falar do Senhor Eu agradeço Deus em nome De todos os irmãos Pelo véu do templo Que foi rasgado Pelo sacrifício E filhas Que mantenham A tua obra Avançando Por aqueles Que tem votos E propósitos Com a casa Do Pai E aqueles Que amam E pedem A oportunidade Para ajudar Peço a tua Benção Sobre a vida De todos Em nome De Jesus Cristo Amém Muito obrigado Por ter me tolerado Até aqui Deus há De recompensá-los Tremendamente Deus abençoe A todos Em nome Do Senhor Jesus Deus seja Louvado Na sua vida Vamos encerrando Assim diz o Senhor Eu sou o alfa E o ômega O princípio E o fim A quem tiver sede De graça Me darei A beber Da fonte Da água Da vida Aquele que vencer Perdará Estas coisas E eu serei O seu Deus E ele Será meu filho De graça Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto